Boa tarde, agradeço a presença de todos e todas. Declaro aberto o seminário que irá debater o tema Bombeiros Civis Voluntários, promovido pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, em atendimento à sugestão número 67 de 2013, de autoria da Associação dos Bombeiros Civis Voluntários de Três Marias, Minas Gerais, cuja relatoria favorável foi de minha autoria, foi aprovada em plenário pelo colegiado desta comissão. Informo que todo o conteúdo deste seminário está sendo gravado e será disponibilizado em áudio e vídeo na página da comissão promotora deste evento, www.câmara.leg.br.clp. Esta atividade também faz parte de um bate-papo virtual em tempo real, possibilitando aos cidadãos interagirem com os deputados e demais expositores por meio de perguntas ou considerações, também em tempo real, acessível pela página www.edemocracia.leg.br. Neste momento, tenho a honra de convidar a compor à mesa o Sr. Fabrício de Oliveira Coelho, Presidente da Associação de Bombeiros Civis de Três Marias, Minas Gerais. O Sr. Edson Rother, Presidente dos Bombeiros Voluntários do Estado do Rio Grande do Sul, Voluntersul. O Sr. Marcos Campolina, Presidente do Instituto Anjos do Asfalto Resgate Rodoviário. O Sr. Neite Silva, Presidente da Associação de Bombeiros Civis do Nordeste. E o Sr. Humberto Guimarães, Presidente do Serviço Voluntário de Resgate Cevó. A minha saudação a todos os membros da mesa. Senhoras e senhores, a Câmara dos Deputados e esta Comissão de Legislação Participativa, em particular, dão boas-vindas a todos e agradecem por tão honrosa presença no seminário Bombeiros Civis Militares, ou, perdão, Bombeiros Civis Voluntários. Ivo em busca de nossa Carta Magna, nela está consignado que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Grifamos responsabilidade de todos. Eis que venha à baila os bombeiros voluntários, mas muito além da legitimação do dispositivo constitucional, o combustível que os move é o amor ao próximo, a solidariedade àqueles que necessitam da mão amiga. Não concorrem com órgãos oficiais, mas não poucas vezes, com sua eficácia, os complementam, auxiliando assim o Estado no cumprimento da sua missão de proteção ao cidadão e ao patrimônio. São homens e mulheres que merecem nosso respeito e admiração, atuando voluntariamente na preservação e no combate a sinistros e na busca e salvamento. São cidadãos de todos, como todos os demais, mas se fazem especiais pela sua dedicação ao outro, pelos riscos que assumem para outras vidas salvar. E diga-se, não há amadorismo, há acendrado grau de profissionalismo no cumprimento de suas missões. Não se pode ser amador com a vida. Em face de um país que apenas 14% dos municípios são dotados do trabalho dos corpos de bombeiro e não poucas vezes sucateados e carentes de recursos, bem pode ser compreendido o papel relevante que os bombeiros voluntários desempenham e poderão ainda mais desempenhar no campo da segurança. Tomando a cidade de Joinville, em Santa Catarina, como exemplo, de cada três bombeiros, dois são voluntários. Nos Estados Unidos, 9% dos quartéis são compostos por bombeiros contratados, com a maior parte do efetivo sendo formada por voluntários. Senhoras e senhores, caracterizada a importância desses anjos salvadores, mais do que falar, estamos aqui para ouvir o que os seus ilustres representantes têm a dizer ao Brasil. Por isso, dou por aberto o Seminário Bombeiros Civis Voluntários, passando em primeiro lugar ao primeiro expositor. Antes de passar ao primeiro expositor, eu gostaria, como é praxe nosso aqui nesta comissão, de dar a palavra aos parlamentares, porque nós temos muitas comissões. Apenas eu tenho aqui três comissões neste momento. Mas se cada parlamentar quiser usar a palavra por até cinco minutos, a mesa está aberta. Consulto aos novos deputados, Leonardo Monteiro, deputado Dr. Grilo e o meu amigo, Neumário Miranda. Quero dizer a vocês que eu tenho um problema sério de hernia de disco, duas hernias, e quando eu tomo um determinado medicamento, a boca seca, a memória não corresponde. Vocês perceberam na reunião que nós tivemos de manhã. E vou pedir a vocês que, por favor, cooperem comigo, quando não estiver muito bem. Mas eu preciso estar aqui, porque eu participei da formatura de 89 bombeiros civis da cidade de Três Marias. E estamos trabalhando juntos, para que possamos ter um Brasil melhor. E as informações que eu tenho, inclusive, do Rio Grande do Sul, são as melhores possíveis. Então, palavra aberta para Leonardo Monteiro, Neumário Miranda e Dr. Grilo. Por ordem, se quiserem falar, Dr. ou deputado Leonardo Monteiro. Sr. Presidente, Srs. Deputados, bombeiros civis aqui presentes, eu quero só parabenizar pela realização do seminário. Conheço algumas experiências de bombeiros civis, conheço a experiência de Caratinga, que é uma experiência exitosa. Portanto, quero parabenizar também pela iniciativa da realização desse seminário. E como V. Exª leu aí no preâmbulo, também estou aqui para ouvir, quero ouvir aí os representantes dos bombeiros de várias regiões do nosso país que estão aqui presentes, até para a gente conhecer melhor a forma de trabalho dos bombeiros civis do nosso país e que estão aqui representados nesse seminário. Muito obrigado. Nós possamos ter aqui um excelente seminário esta tarde, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Leonardo Monteiro. V. Exª é alguém atuante aqui nessa comissão e sempre interessado nas coisas que são, claro, de iniciativa popular. Deputado Nilmari Miranda, V. Exª sempre trabalhou com direitos humanos. Acho que os bombeiros civis... Pois é, sempre trabalhou com bombeiros... E os bombeiros civis fazem um trabalho de direitos humanos também. Deputado Nilmari Miranda. Eu vim para ouvi-los. Meu nome é Nilmari Miranda. Abenção. Lembrei do Dr. Enéz. Deputado Dr. Grilo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. e Srs. aqui presentes. Eu também vim participar desse importante seminário com o objetivo exatamente de conhecer um pouco mais sobre esse importante trabalho dos bombeiros voluntários. Nós que rodamos aí pelo interior, interior de Minas Gerais, o interior do Brasil, nós podemos constatar que existe realmente uma deficiência muito grande do Estado nessa parte. E que esse trabalho que é feito pelos bombeiros civis voluntários é muito importante. É um trabalho que nós precisamos tomar medidas exatamente para valorizar e cada vez mais aperfeiçoar, até mesmo dando cursos, dando treinamentos, aparelhando melhor e dando condições para esse importante trabalho continuar sendo realizado por todo o Brasil. Então nós queremos aqui participar, ouvindo, conhecendo um pouco mais e posteriormente acompanhando também os projetos de lei que tem na Câmara dos Deputados para dar melhores condições de trabalho aos bombeiros civis voluntários. Muito bem, deputado Dr. Grilo. Vossa Excelência tem sido também alguém participante e até muito preocupado também com o que acontece nas nossas Minas Gerais. O deputado Costa Ferreira também sempre presente nessa comissão. O deputado Costa Ferreira é um portal aberto para as reivindicações sociais da nossa pátria. é a entrada de grandes projetos de origem da população brasileira e nós aqui temos participado dessa comissão desde o seu início e parabenizamos inclusive esse seminário que visa a fortalecer essa instituição que realmente tem sido benevolente e até realmente despreendida. Porque ontem mesmo eu dei o noticiário que 19 bombeiros americanos morreram queimados ali numa tentativa desesperada de salvar, claro, o patrimônio de alguém, a muita gente que estava ali cercada pelo fogo. E eu acredito que o seminário, como esse que está sendo promovido pela legislação participativa, essa comissão, trará muito esclarecimento e fará com que outros voluntários possam se associar a essa instituição que tem prestado serviço digno de nota a toda a nossa pátria e principalmente àqueles que estão surpreendidos por esse sinistro que não estava previsto. Então, eu quero parabenizar o deputado Alívio Portela, que é um referencial, é um companheiro que tem se destacado, como os demais que fazem parte dessa comissão, demonstrando que nós estamos aqui aptos para receber todas as aspirações e, dentro do possível, transformá-la em lei para beneficiar a toda a população brasileira. Obrigado. Obrigado, deputado Costa Ferreira. Passemos agora às regras de condução dos trabalhos desta mesa. Cada expositor deverá limitar-se ao tema em debate e terá o prazo de 15 minutos, não podendo ser aparteado. Informarei quando faltarem cinco e dois minutos. Ao final de todas as exposições, iniciaremos os debates, passando a palavra primeiramente aos parlamentares inscritos e depois aos demais participantes. Tendo sido esclarecidas as regras, passemos, pois, às exposições. Neste momento, teremos a honra de ouvir os membros da mesa. Com a sua palavra, ao senhor Edson Rotter, presidente dos Bombeiros Voluntários do Estado do Rio Grande do Sul, Volontersul, para sua exposição. Vossa senhoria e senhoria dispõem de até 15 minutos. Senhoras e senhores, uma boa tarde. Gostaria de primeiro saudar o deputado Lincoln pela iniciativa, ao Fabrício, que incentivou esse momento de nós estarmos aqui. Aproveitar o dia do bombeiro hoje e saudar todos os bombeiros presentes aqui, que hoje comemora-se nacionalmente o dia do bombeiro, independente de tipificação, modelo, enfim, todos somos unidos por uma causa que é salvar vidas e patrimônios. Bem, vou fazer uma apresentação rápida. Meu nome é Edson Eduardo Rotter, sou o presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários do Estado do Rio Grande do Sul, a Volontersul. Também sou presidente do Conselho das Corporações Voluntárias da Confederação Nacional dos Bombeiros Voluntários do Brasil. Essa confederação é uma entidade recente que está se estruturando à medida que vem avançando o trabalho de bombeiros voluntários a nível de Brasil. Atuo como bombeiro voluntário há 15 anos. Por oito anos comandei o Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Petrópolis. Atualmente trabalho como técnico de segurança do trabalho, também condutor do SAMU e, no meus momentos vagos, bombeiro voluntário. Gostaria que já participasse ali. A Volontersul, ela é uma OSCIP, ela é uma associação que congrega as associações de bombeiros voluntários do Estado do Rio Grande do Sul. Pode passar a próxima, por gentileza. E... Daí não vai precisar o rascunho. Fico mais aqui assim, daí eu acho que todos conseguem enxergar. Bem, pode ir para o próximo. A Organização de Bombeiros Americanos, também chamada de Confederação Nacional de Bombeiros Voluntários, é ligada à Organização de Bombeiros Americanos Internacional. Vocês podem conhecer um pouquinho mais através do site, bombeirosamericanos.org. É uma confederação que congrega todos os bombeiros da América, onde a gente está inserido através da Volontersul e também da BVSC, que é a Associação dos Bombeiros Voluntários do Estado de Santa Catarina, que está aqui, nesse momento, representado pelo nosso companheiro, John A., lá de Santa Catarina. Um breve histórico. Em 1982, em agosto, o primeiro Encontro Nacional de Bombeiros Voluntários em Canela, no Rio Grande do Sul, foi criada a Liga Nacional de Bombeiros Voluntários e, na época, também a Liga Bom, a Liga dos Bombeiros Militares. Em 1984, a Liga passou a denominar-se Associação Brasileira de Bombeiros Voluntários com a criação da Regional do Rio Grande do Sul. Em 1991, a Regional torna-se Federação Rio Grande do Sul de Bombeiros Voluntários e, em 2003, em virtude do novo Código Civil, a gente passou, então, a ser Associação dos Bombeiros Voluntários do Rio Grande do Sul. Mas, desde a sua fundação, a gente trata ela como Voluntersul. Próximo. Algumas definições que se encontram hoje dos modelos de bombeiro, que até ainda amadurecendo, um pouco confusa, né? Nós temos o bombeiro público, militar ou civil, pessoa pertencente a uma corporação de atendimento a emergências públicas. Temos o bombeiro profissional civil, pessoa que presta serviço em uma planta ou evento, tem aí sua regulamentação na Lei 11.901 de 2009, um grande avanço até para os bombeiros civis no Brasil. E o bombeiro voluntário, pessoa pertencente a uma organização não governamental, que presta serviço de atendimento a emergências públicas. Somos, de certa forma, amparados pela Lei 9.608 de 1998, que é a Lei do Voluntariado. Os tipos de bombeiros que se tem notícia, vamos dizer assim, a nível de Brasil hoje, é o bombeiro militar, bombeiro comunitário ou misto, que é uma junção do bombeiro militar com o civil, com o funcionário público, enfim, são junções de vários bombeiros sob a coordenação dos bombeiros militares. Temos bombeiros municipais, bombeiro civil e o bombeiro voluntário, o qual eu represento e atuo. Bom, bombeiro voluntário, então, falando um pouquinho dessa entidade, dessa pessoa também, Bombeiro voluntário no Brasil existe desde 1892, a corporação de Joinville, talvez vocês tenham já ouvido falar, foi aqui aparecendo fantástico. Ela é uma das mais antigas corporações da América Latina e a primeira do Brasil desse gênero. Ali tem uma foto dela, é considerada a capital catarinense do bombeiro voluntário. E uma informação até a título de curiosidade, a maior plataforma elevatória do sul do país está nessa corporação. Ela atinge 54 metros. Nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é a única corporação que tem esse tipo de equipamento. Por gentileza. No Rio Grande do Sul, primeira corporação de bombeiro voluntário, 1977, em Nova Prata. Bombeiros voluntários nos países vizinhos, porque tem bombeiro voluntário no mundo todo. Eu cito para vocês, Chile, 100% voluntário. Cito para os senhores, Argentina, o único local que não tem bombeiro voluntário é Montevidéu. Os demais províncias, como ele chama, é constituído por bombeiros voluntários. Também bombeiros voluntários no Paraguai. Por gentileza, pode passar. Os objetivos nossos, como o Voluntar Sul, é orientar, apoiar, viabilizar, promover, organizar, capacitar, fiscalizar, representar os bombeiros voluntários. A gente procura dar o suporte, não só para as associações, para os bombeiros voluntários, mas também para os municípios que não possuem e querem implantar um sistema de bombeiro. Aqui são as 35 corporações existentes e funcionando no estado do Rio Grande do Sul atualmente. Nós temos um trabalho de implantação até o final do ano, tratativos com alguns municípios que não têm o serviço de emergência, seja militar, municipal, para poder implantar e elevar esse número de pessoas, comunidades servidas por bombeiro. Aqui algumas imagens das nossas associações, dos nossos bombeiros no Rio Grande do Sul, com suas respectivas equipes, uniformes, por gentileza. Uma estatística para conhecimento do nosso trabalho. No ano de 2010, 19.117 atendimentos realizados pelas corporações. Disso, 1.227 foram incêndios. Já no ano de 2012, 19.242 atendimentos. Desses, 1.277 foram incêndios. Uma média de 13 incêndios por dia é atendido pelos bombeiros voluntários no estado do Rio Grande do Sul. Aí tem algumas imagens sempre do nosso trabalho. Ativamente, nesse momento, nós temos 876 bombeiros voluntários atuando, atendendo a comunidade. Temos distribuído pelo estado 126 veículos de todas as formas, desde combate a incêndio, carro de resgate, carro de busca e salvamento. Do mais velhinho ao mais moderno. Capacitação. A gente tem um trabalho que hoje temos três cursos padronizados pela associação, que é o curso inicial de bombeiro voluntário nível 1, o curso de resgate veicular operador, curso de resgate veicular líder e chefes de equipe. E temos o curso de especialização, que é o curso de flash over comportamento extremo do fogo. Nossos parceiros de capacitação são o SESC e o SENAT, para a condução de veículos de emergência. Nossos mergulhadores têm a certificação PAD. A gente está buscando a ISO 10015, certificação pela ABNT, para capacitação. Nós temos uma parceria forte com os bombeiros do Chile, com resgate veicular e BREC. Temos também capacitação que é oriunda da Organização dos Bombeiros Americanos Internacional. O Centro de Treinamento Internacional Life Sport Brasil. A TANDAC é o grupo internacional de flash over, de instrutores, com a qual nós temos uma equipe. E também temos uma parceria de capacitação com os bombeiros de Portugal, tanto os sapadores quanto os voluntários. Aqui vocês estão vendo, é um nosso projeto bastante recente, é o Centro de Treinamento dos Bombeiros Voluntários do Estado do Rio Grande do Sul, que deverá ser implantado nessa área de terra de dois hectares, doado pelo município de Passo do Sobrado. Esse centro de treinamento vai ser construído com o nosso parceiro, que a gente vem trabalhando há dois anos, que é a Fundação Maçônica Educacional, qual tinha um trabalho de defesa civil e o nosso trabalho também voltado aos municípios. Então, a gente está unindo as forças e vai implantar o nosso centro de treinamento ali. Cidades atendidas, no total, nós temos 35 corpos de bombeiros, mas que atendem municípios vizinhos, muitas vezes próximos. 79 cidades. A população que nós atendemos é de 802 mil habitantes. O orçamento, no ano de 2012, das corporações, essas 35 corporações juntos, chega a 2 milhões, não chega a 3 milhões, é 2 milhões e 800 e alguma coisa. Um valor per capita de R$ 3,52. Aí está mais ou menos o mapa da distribuição das corporações voluntárias no nosso estado. Os temas atuais da nossa associação. O centro de capacitação, que eu mostrei antes a imagem. Nós estamos criando um sistema web integrado de gerenciamento de ocorrência, onde, depois de ele implantado, à medida que as corporações forem executando seus atendimentos, qualquer um dos senhores vai poder acompanhar ela em tempo real. Vai ser só entrar no nosso site que vai estar lá a estatística em tempo real do que nós estamos fazendo a nível de Rio Grande do Sul. Nós estamos buscando e trabalhando e participando em todos os momentos que a gente está sendo convidado e também buscando um apoio para uma legislação nacional e estadual. Eu acho que esse momento aqui está sendo muito oportuno para isso. A gente tem um trabalho de compras comunitárias, onde nós unimos as corporações que têm interesse em um equipamento e, com isso, a gente acaba, muitas vezes, buscando 25, 30 corporações interessadas em um equipamento, barganhando valores. Nós temos um comitê técnico, que está aí na foto, que está buscando executar algumas padronizações em conjunto com o pessoal de Santa Catarina também. Uma das coisas já padronizadas e que está em processo de alteração é o nosso uniforme, onde todos eles, todos os bombeiros voluntários do Estado do Rio Grande do Sul, terão esse uniforme operacional vermelho e esse fardamento, qual eu uso para momentos sociais. Aqui, para vocês terem uma ideia, a minha direita é o curso de capacitação de resgate veicular padronizado e a minha esquerda parece uma norma da BNT, mas não é. É uma norma do comitê técnico. No caso, essa norma é a da composição de uniformes. É um padrão que a gente adotou em parceria também em comunicação com Santa Catarina. Esse já é um sistema de gestão que existe no nosso site, onde nós, enquanto estadual e cada associação, cada corpo de bombeiros voluntários no município, lança suas informações e a gente monitora isso constantemente e tem acesso às informações do corpo de bombeiros, do bombeiro voluntário, dos materiais que eles têm. Enfim, é um sistema que a gente tem hoje restrito de gerenciamento, que vai ser agregado, isso que eu falei antes, que é o sistema de atendimento à emergência, que vai ser informação pública. Nós temos um trabalho com a Rio Grande Energia, onde a comunidade pode doar um recurso financeiro através da conta de energia elétrica. Infelizmente, as outras duas empresas de energia elétrica que tem no Estado não abriram essa porta que abriu a RGE. Isso aí está viabilizando a gente também manter e, cada vez mais, aplicar recursos na nossa missão. Bom, algumas reivindicações, num contexto geral, colocando, a gente precisa tratar sobre uma legislação nacional de reconhecimento, de apoio técnico e financeiro para os bombeiros, tanto civil ou voluntário, mas, principalmente, hoje o bombeiro voluntário, porque não tem uma legislação específica de reconhecimento. Até se tentou, se está trabalhando uma legislação a nível da SENASP, num grupo de trabalho, mas a gente não sabe qual vai ser o avanço disso. Não é realmente uma legislação, ali está se tratando sobre o assunto. Mas a gente vê a importância de ter uma legislação nacional que ampare e que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Também uma legislação nacional de padronização mínima das atividades de bombeiro, principalmente, o bombeiro voluntário, para que a gente tenha um norte nacional de como formatar essas corporações. A destinação de veículos e equipamentos de órgãos federais, novos, principalmente, todo mundo quer operar com equipamento novo, mas usados, podendo ser equipamentos da Defesa Civil Nacional, da SENASP. A gente sabe que tem muito veículo que foi abandonado pelo poder público, espalhado pelo Brasil inteiro, que pode muito bem servir os nossos corpos de bombeiros voluntários. E uma outra reivindicação é uma agência nacional de bombeiros que pudesse regulamentar e estar discutindo constantemente atividade de bombeiro no Brasil. Isso que eu passei das reivindicações, praticamente estão inseridas dentro de um projeto chamado Brasil Sem Chamas, que merece ser observado. Só passando um pouquinho sobre a situação dos bombeiros no Brasil, para quem não conhece e quer conhecer a fundo, eu indico vocês visitarem o site do Ministério da Justiça, da SENASP, e procurar o perfil profissiográfico. Ali tem um capítulo que fala dos bombeiros e mostra a triste realidade que nós temos apenas 7% dos municípios do Brasil com bombeiro. Nossos contatos, rede social, o site, era isso que eu tinha no momento a apresentar aí à comissão. Agradeço ao senhor Edson Rotter pela sua exposição. Passo a palavra agora ao senhor Fabrício de Oliveira, presidente da Associação de Bombeiros Civis Voluntários de Três Marias, entidade autora da sugestão que deu origem a este evento para a sua exposição. A senhora responde até 15 minutos. Quero se adiantar também e ressaltar a presença do deputado Renato Moulin conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nessa oportunidade eu gostaria de também cumprimentar o deputado Henrique Portela, presidente dessa comissão, que na pessoa dele eu cumprimento os demais componentes da comissão de legislação participativa. Gostaria de cumprimentar também os demais deputados presentes, de outras comissões. Cumprimentar também que está conosco, os três Marias vereadores que vieram, Maria Helena, Alda, Denilson. Gostaria de cumprimentar também o vereador Elivaz e João Pinheiro, onde nós temos também projetos sobre bombeiro civil, bombeiro voluntário. Também gostaria de cumprimentar o assessor jurídico da Associação de Bombeiros Civis de Três Marias, que tem nos dado apoio, doutor William Dornas, de Belo Horizonte, que está conosco, e a pessoa do tenente Procácio, presidente da Associação de Bombeiros Civis e Bombeiros Voluntários de Minas Gerais, Alex, vice-presidente da Associação também de Bombeiros Voluntários de Minas Gerais. Bom, nossa apresentação, ela é bem rápida. Eu pedi que o Edson fizesse a primeira apresentação, tendo em vista que o nosso trabalho, o desejo de criar-se o bombeiro, também em Três Marias, que está, digamos que quase no centro de Minas Gerais, a 450 quilômetros de Brasília, tendo em vista a necessidade do município. E nós fomos ao Rio Grande do Sul, gostamos da ideia, pensamos num projeto para se instalar em Três Marias, e que, com o apoio da Associação de Bombeiros Voluntários de Minas Gerais, nós conseguimos também fazer com que chegasse esse projeto até Brasília. Então, nossa apresentação, ela vem em vista a questão das necessidades que nós temos hoje na região. Vou ficar mais aqui para facilitar minha fala. A Associação de Bombeiros Civis de Três Marias, ela foi constituída tendo em vista a preocupação que há no estado de Minas Gerais. Minas Gerais, hoje, é um dos municípios, um dos estados da federação, maior extensão. Então, tem vários municípios, e uma grande necessidade na área de socorro, na área de salvamento, na área de resgate. É uma das 27 unidades federativas do Brasil, na região sudeste. Só para entender, Minas Gerais, hoje, tem 853 municípios. Eu falei na contagem ali, são 54 corporações de bombeiros militares implantadas. E os demais municípios vêm sendo aí, preenchendo essa lacuna que deixa triste, muitas das vezes, por não ter uma equipe eficiente, não ter bombeiros, como nós vimos hoje a referência aqui ao Rio Grande do Sul. De alguma forma, nós não temos. Temos equipes de resgate, duas em uma região, outras em outras. Enfim, e que vem sendo preenchido às necessidades, em virtude disso. Então, baseado nisso, Três Marias está dentro disso. A cidade de Três Marias, propriamente dita. Então, a cidade hoje, que tem 32 mil habitantes, nós temos ali uma represa com 182 quilômetros de extensão de água, bem frequentada, bem visitada. A cidade é cortada pelo rio São Francisco, que automaticamente abastece a represa. Nós temos ali também, dentro da nossa cidade, a BR-040, que é uma das rodovias federais que liga a capital do Brasil até o estado do Rio de Janeiro, e que é bem movimentada e trânsito intenso. Enfim, Três Marias está cercada por tudo isso. Três Marias é considerada hoje uma cidade de terreno acidentado, devido aos morros que existem, às construções próximas a rios, córregos, enfim. Uma cidade aparentemente pequena, mas tem suas grandes necessidades dessa área de socorro e salvamento. Isso nós estamos falando, propriamente dito, na cidade de Três Marias, que em torno dessa bacia hidrográfica de 182 quilômetros, nós temos ali mais ou menos sete municípios que são abastecidos por essa bacia hidrográfica e que também correm o mesmo risco. Nenhum desses municípios possui corporações de bombeiro implantado. E as ocorrências, os acidentes, cotidianamente estão acontecendo. Nós temos hoje, em Três Marias, recentemente, formamos 83 bombeiros civis, um curso que durou três meses. Não temos ainda um grupamento fundado e constituído para estrutura de resgate e salvamento. Temos aí projetos, sim, para isso. E esse grupo de resgate e salvamento que vai ser formado e deve ser formado com esses bombeiros que estão hoje atuando conosco, como voluntários, nós temos o objetivo, justamente, de prestar serviço de socorro de urgência e emergência que cotidianamente tem acontecido na região. Então, nós fundamos, no dia 23 de janeiro de 2013, bem recente, a Associação do Município. É a Associação com o intuito de prestar esse serviço. Estamos estruturando no município para prevenir esses acidentes que têm ocorrido. A equipe, hoje, nós temos um plantão voluntário que se presta hoje de 12 horas. E as outras 12 horas fica a minha pessoa, muitas das vezes, a pessoa que compõe a presidência, a associação, a diretoria de plantão. E, durante o dia, 12 horas, temos ali uma equipe de voluntários, quatro bombeiros cotidianamente presentes, para prestar esse tipo de serviço. Tendo em vista que o bombeiro militar mais próximo de Três Marias está a 130 quilômetros, que é o município de Curvelo. Curvelo está na região central de Minas. É uma cidade bem localizada, porque está no centro de Minas Gerais. Para você ter ideia, o bombeiro militar de Curvelo, ele possui uma corporação, hoje, com 32 militares de prontidão para atender o município de grande, digamos ali, de espaço territorial e que, muitas vezes, tem nos acionado para dar suporte a eles nas ocorrências próximas ao município. Projetos que nós estamos fazendo no município, com a associação que foi criada para trazer esse tipo de projeto, de trabalho, que é a educação começando da criança, que é o bombeirinho, é um trabalho com crianças nas escolas, educação para jovens e bombeiro educando. Recentemente, nós conseguimos a lei de utilidade pública baseada nesses princípios que nós estamos trabalhando na conscientização em conjunto ali no município. Outra questão que nós estamos também trazendo no município é que, hoje, a Defesa Civil Nacional, de alguma forma, ela tem sido fomentada e até mesmo articulada projetos para apoio ao bombeiro e para que o bombeiro trabalhe em conjunto a Defesa Civil. Então, no município, como Três Marias, por exemplo, não existia Defesa Civil. Nós procuramos, através do poder público, pelo legislativo do município, criar a Defesa Civil e constituir para que o bombeiro pudesse ter espaço de trabalho em conjunto com a Defesa Civil. É o que está sendo formado. Então, já foi falado pelo Edson, não vou estar repetindo a questão da profissão do bombeiro civil. Pode passar, por favor, também. Bom, a preocupação nossa, justamente, quando a gente fala de atendimento, urgência, emergência, as ocorrências que acontecem, é justamente essas questões do tempo de resposta que tem que ser dado em uma ocorrência. Nós ficávamos dependendo hoje, há alguns anos, nós dependemos aí, nos 50 anos de existência que existe o município de Três Marias, nós dependemos muito do bombeiro militar para que se deslocasse por algumas ocorrências da região. levando em torno de duas horas, ou até mais, para chegar. Quanto se dava para ir dentro daquele prazo? E prega-se que o tempo de resposta tem que ser em sete minutos. Hoje, nós temos atendido as ocorrências, como nós vamos mostrar rapidamente a nossa histórica ali mais preciso, dentro desse prazo, e mesmo assim com muita dificuldade. Bom, dentro de pouco tempo de existência, eu trouxe aqui uma estatística rápida de atendimento. Isso dia 23 de janeiro, até a data do dia de ontem. Nós atendemos ali no município, na região. Isso eu estou falando de Minas Gerais, que está próximo, Paracatu, que todo mundo conhece, está bem próximo à Brasília. Isso passando por João Pinheiro, Três Marias e Félixlândia, que está bem próximo de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Nós temos atendido nesse trecho. Isso aqui é as ocorrências que estão dentro do município e na BR-040, que é o nosso parceiro, que tem nos dado apoio, nos solicita para essa ocorrência, que nós vamos falar dos parceiros daqui a pouco. Atropelamento, Três. Acidente com vítima presa nas ferragens. Atendemos 11 ocorrências. Acidente com morto, Sete. Incêndio florestal, Quinze. Lembrando que esses incêndios florestal ocorrem em reservas de área de preservação permanente, que são solicitados para estar fazendo o controle. Incêndio de comércio, Dois. Enxame de abelha. Nós somos acionados para ir em casas, retirar abelhas. Duas ocorrências. Captura de animais, Sete. Vazamento de óleo na pista, limpeza de pista. A Polícia Rodoviária Federal sempre nos aciona para estar contendo ali, para evitar outros acidentes. Nós fizemos aí seis ocorrências. Afogamento na represa de Três Marias. Tivemos um. Isso aí foi que a vítima veio a óbito. Prevenção em eventos. 28 eventos que nós já atuamos no município. Vistorias em geral. Fomos chamados para fazer vistorias em locais. Seis. Campanhas educativas, 25. Participação em eventos oficiais, junto com os bombeiros militares. E bombeiros civis. 25 eventos. Capotamento de veículos, três. Recolhimento de cadáveres, três. Fomos acionados pela perícia e a Polícia Civil, para estar fazendo esse apoio junto com eles. Retirada de vítima presa em lança de grade. Isso foi uma criança. Muito interessante esse resgate. E solicitados pela PRF para localizar vítimas perdidas, desaparecidas em acidentes. Que foi projetada do veículo de alguma forma. Em uma ocorrência, nós fomos acionados recentemente para atender perto de Paracatu, Minas Gerais. Base nossa do bombeiro. Hoje, nós não estamos propriamente instalados no município por questões de documentação. Que a gente está precisando localizar ainda a liberação do local. Então, dependemos muito disso. E tivemos que estar hoje no posto de combustível. Que foi cedido por um empresário do município. Que está ligado como consórcio. No município de Três Marias ao município de São Gonçalo da Baité. Chamado posto Beira Rio. Que nos cedeu um espaço onde nós instalamos a base do bombeiro. Que outrora funcionava a sala do caminhoneiro. Então, o proprietário desse posto, o grupo Beira Rio, cedeu. Aqui é o que nós temos hoje, que nós usamos para resgate. Nós temos uma picape-estrada e um moza. Que nós utilizamos para ir para essas ocorrências. Que nós atuamos junto com o pessoal do hospital. Uma ambulância de emergência do hospital sempre sai com a gente. Ou até mesmo de empresas próximas do município. Que a gente tem parceria. Eles deslocam para estar conosco nas ocorrências. Então, esse aqui é o posto. Para quem não conhece, é bem próximo de Três Marias. Onde nós estamos. A vista aérea do local. Nós estamos bem lá. Bom. Futura instalação do bombeiro. Vai ser nesse local que vocês estão vendo. É um local que foi cedido pela CODEVASF. Em parceria com o ICMBio. Com o Instituto Chico Mendes e Ibama. Cedeu um terreno para que a gente construísse a base do bombeiro. O grupamento do bombeiro ser formado nesse local. Está em processo de documentação. E deve ser liberado posteriormente. Para que a gente instale ali o bombeiro de Três Marias. Pode passar, por favor. São algumas fotos. Vou estar mostrando os trabalhos que nós fizemos. Foi discutido em Belo Horizonte recentemente. Um projeto para implantação de bombeiro civil no município. Isso em Minas Gerais. Essa reunião na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Parcerias que nós temos. Trabalhamos aí em conjunto com o pessoal dos Anjos do Assalto. Que está presente aqui. A gente tem apoio da Polícia Militar. Do Batalhão de Operações Aéreas. Por questão de socorro e resgate. Pode passar. Só para que vocês possam visualizar as fontes. Pode passar, por favor. Trabalhamos sempre em parcerias. Isso aqui é a Represa de Três Marias. É uma prainha que a gente tem. Então a Marinha do Brasil está ali. Bombeiro Militar. Bombeiro Civil. Só que isso acontece em evento. Passa o evento. Bombeiro Militar não permanece. E a movimentação às vezes continua nos finais de semana. E a gente faz a prevenção voluntariamente nos locais. A Polícia Rodoviária Federal tem sido a nossa parceira. Esse trabalho nós fizemos em conjunto com eles recentemente. No Siga Bem Caminhoneiro. Um trabalho de conscientização das estradas. Ocorrências atendidas. O município de Três Marias deixa sua fundação. Rapidamente, só para a gente visualizar. Pode passar nas fotos. Não vou estar comentando não. Só para vocês verem. Isso nós atendemos o dia 23 de janeiro até agora. Pode passar, por favor. A criança que eu falei. Pode passar. Por favor, mais rápido. Pode passar. Trabalhamos junto com a Força Nacional já em resgate e socorro. Fomos solicitados pela Polícia Rodoviária Federal. Passa. Bom, enquanto vocês vão visualizando as fotos, pode passar, por favor. As nossas reivindicações, que eu não coloquei ali, mas são poucas, na verdade. Hoje nós estamos buscando, na legislação federal, uma forma de nós conseguirmos apoio e uma lei que possa dar condição para que o bombeiro civil, para que o bombeiro voluntário, para que as equipes de resgate voluntário que existem no Brasil, no estado de Minas Gerais, enfim, elas venham a ter recurso. Até mesmo provínio do estado, provínio do governo federal, para a sua manutenção e a sua sobrevivência. Nós sabemos que existe muito recurso hoje na esfera federal, muito recurso na esfera estadual, e que pode ser isso, de alguma forma, disponibilizado para as equipes de socorro e resgate voluntário, que, de alguma forma, tem as suas dificuldades, por documentações legais, por exigências, muitas das vezes, e não tem uma lei diretamente estabelecida que possa garantir esses recursos. Viaturas, logística de condição de trabalho, enfim. Então, as nossas reivindicações serão isso. Fomos doados recentemente pela Polícia Rodoviária Federal, que nos ajudam, doam desequipamentos de desencarceradores para nós, e fizemos esse trabalho com algumas doações, até mesmo de instituições do governo federal, tipo a Polícia Rodoviária Federal, que tem nos dado esse amparo no estado de Minas Gerais. Então, em cima disso, nós trouxemos aí uma breve apresentação do que é o nosso trabalho hoje em Três Marias. Eu agradeço aí a atenção de todos. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço ao Sr. Fabrício de Oliveira Coelho pela sua exposição. Passo a palavra agora ao Sr. Marcos Campolina, presidente do Instituto Anjos do Asfalto Resgate Rodoviário, para a sua exposição. Vossa filha, responde até 15 minutos. É um prazer estar aqui, eu agradeço a oportunidade, cumprimento a todos presentes nessa casa. É com muita emoção que eu começo as palavras que eu tenho a dizer, por trabalhar já nove anos e meio com resgate e salvamento na BR-381, que é conhecida, eu acho que aqui por todos, pelo grande número de acidentes com vítimas fatais. É muito difícil a gente ter que trabalhar e fazer um serviço voluntário, tem que ter muito amor no coração e dedicação. Você levar o conforto a uma pessoa que está necessitada, sabendo da dificuldade que o bombeiro militar, que o Estado tem. Mesmo eu estando em Belo Horizonte, tem o bombeiro militar, tem o SAMU, que nos apoia muito. A gente tem uma grande dificuldade. O ano do assalto, criado em fevereiro de 2004, vem nesses mais de nove anos mostrando as necessidades de serviços de resgate e salvamento dos bombeiros civis e equipes de resgate voluntárias. Mas não está nem perto de suprir as necessidades que tem hoje. Lembrando a importância, mais uma vez, dos bombeiros militares e das equipes de resgate voluntário, como o Servor, que é o Serviço Voluntário de Resgate, o GAVE, que é um outro grupo de resgate que nós temos também na rodovia, e o grupo GRBL Balões de Cocais, que também atua na BR-381. Atendimentos dentro de rodovias federais e estaduais são vários. Muitos deles com vítimas fatais. Além de atender pequenas cidades do município, que já conhecem o trabalho desenvolvido pelo ônibus do assalto, e no chão, e a gente está ali pronto para atender qualquer tipo de ocorrência que nos for cabível. A rodovia 381 fica num trecho de rodovia considerado o trecho de rodovia mais perigoso do estado de Minas Gerais, e por muitos, mais perigoso do Brasil. São 100 quilômetros de rodovia com 200 curvas sinuosas. Por ser palco de um grande número de acidentes, em sua maioria com vítimas fatais, necessitando da sua duplicação, e todo mundo sabe disso, várias vezes citou-se a duplicação, mas até hoje a gente não viu. Eu escuto falar, tem nove anos na duplicação da BR-381, e a gente não sabe, não entende porquê, quais são os motivos que levam à não conclusão do início dessa obra. Vamos dizer assim. Várias vezes, gente, eu tive crianças, jovens e adultos vítimas de acidente de trânsito, que vieram a óbito perante a minha pessoa e perante a outros socorristas, por falta de um equipamento desencarcerador, por falta de um socorro, como foi citado pelo Fabrício, que tem um tempo de resposta, quanto mais rápido, melhor. Nós estamos lidando com vida, nós não temos margem para erro, mas estamos desamparados na questão de alguns equipamentos. Eu atendi no carnaval desse ano, um motoqueiro que foi acidentado na BR-381, ele ficou no socorro por mais de três horas esperando uma ambulância para transportá-la até o hospital. E se eu estava presente, vi. E deixou a gente muito chateado, muito triste com a situação. Não era essa a situação que a gente queria ver. Isso porque o Instituto Tânico do Asfalto não possui uma ambulância para transportar a vítima. Então, a gente fica, ao mesmo tempo, triste, ao mesmo tempo satisfeito por desenvolver o trabalho, mas não por conseguir alcançar uma meta que suprisse melhor a necessidade dessas pessoas que sofrem um acidente de trânsito. Nós, do Anjo do Asfalto, assim como, acredito, outras instituições, temos grandes dificuldades com coisas básicas de salvamento e baratas. Diga-se, então, as caras, como uma ambulância, igual eu já citei. Eu não trouxe uma estatística aqui para mostrar para os senhores presentes, porque eu não tive acesso a mesmo, no tempo hábil, até uma distração minha. Mas só no mês passado, foram mais de 50 ocorrências do trecho de todos os dias do mês, com mais de 15 vítimas fatais. Isso é um número de uma expressão muito grande, que eu acredito que comove qualquer pessoa aqui. Quem já perdeu um parente, quem já perdeu um amigo, quem não conhece uma história de uma pessoa que sofreu um acidente e passou por tanta dificuldade, e é difícil seguir a vida depois desse momento. O bombeiro civil de Três Marias foi implantado há tão pouco tempo e já está com inúmeras ocorrências. Detalhe o Portela, parabéns pela iniciativa de ajudar, é muito importante isso para todos nós. E para adivinhar todos que são bombeiros, hoje, civil, militar, que hoje é o dia de todos que estão aí, e não vamos desanimar não, gente. Vamos continuar, o Fabrício principalmente, com a iniciativa dele, está um pouco tempo, está tendo bastante ajuda, e o Anjo do Asfalto tem orgulho de ter participado do início desse projeto. Eu tenho uma montagem de algumas fotografias, algumas fotografias que eu trouxe aqui para lançar para os senhores, que é interessante, às vezes algumas fotografias que vão chatear o coração e tristecer, porque são fotografias de cenas reais, mas que a intenção é cada vez mais preservar a vida e alertar os motoristas quanto ao uso dos veículos e de bebida alcoólica junto ao volante, que é a causa maior de acidente que a gente atende. E a maioria das vezes, o motorista que tem BH ainda tem a sorte de não sofrer nada, mas de ceifar e várias vidas, né? Gosto que a gente lê, coloque o vídeo, peço a intenção de todos os senhores. Muito bom. Só um minuto para ver se consegue pôr um pouco mais de volume. Obrigado. 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 Isso, gente, mostra a parceria que nós temos aí, no trecho que nós trabalhamos, principalmente no Corpo de Bombeiros do SAMU, que tanto nos apoia nos salvamentos que a gente faz aí no dia a dia. Obrigado. 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 Licença. Amém. 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 Agradeço ao senhor Marcos Campolina pela sua exposição. Passo a palavra agora ao senhor Ney Silva, presidente da Associação de Bombeiros e Serviços do Nordeste, para a sua exposição. A senhoria tem até 15 minutos. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor deputado Lincoln Portela, digníssimo presidente desta comissão de legislação participativa, com quem eu saúdo a mesa na pessoa do deputado Lincoln. E parabenizo também todos os bombeiros aqui presentes e ausentes que não puderam aqui estar, por ser hoje o Dia Nacional do Bombeiro, um decreto do presidente Getúlio Vargas. Eu sou coronel bombeiro militar, tive 33 anos de serviço, efetivo de serviço, sem contar um dia de férias. São 33 anos. Aí você imagina quanto disso aí a gente já passou, já viu. Sou operacional, tenho lutado desde que, antes da lei que criou no nosso país, a profissão de bombeiro civil, não uma norma técnica que chamo bombeiro, bombeiro civil profissional, ou profissional civil. Bombeiro civil já é uma profissão, não precisa botar profissional. Norma técnica é técnica, não é lei. Nós temos uma lei onde vocês devem ter o orgulho de ter uma profissão. Vocês são bombeiros. Independente de ser militar, voluntário, municipal, consorciado, comunitário, Os bombeiros do nosso país estão na UTI. O que vocês vêm aqui pedir, de apoio, de procurar alguma coisa, o Fantástico, após essa tragédia que ocorreu em Santa Maria, mostrou como os nossos corpos de bombeiros estão esfarcelados. Os bombeiros militares ainda, nós temos muita gente boa, como temos aqui, vocês estão vendo o caráter de vocês. Dentro das corporações bombeiros militares, temos muitos bombeiros voluntários como vocês. Porém, os militares têm uma norma que você não pode estar falando. Mas a Rede Globo mostrou o estado de falência do corpo bombeiro do estado do Piauí. Em 2010, o presidente Lula fez a primeira Conferência Nacional de Defesa Civil. Como esta comissão é de legislação participativa, deputado, eu gostaria que o senhor lembrasse, citasse, e vinha aqui justamente... Passa, por favor, apaga a luz, eu vou falar, vocês vão mostrar aqui. Eu normalmente costumo fazer palestra com uma imagem, porque uma imagem tem mais de 10 mil palavras nela. Mas eu vou ter que passar... Vou ter que passar algumas letras, porque elas são, na minha opinião, importantíssimas para a mudança desse país. Nesta conferência que eu estou aqui com o relatório dela, Nacional de Defesa Civil, houve a participação de praticamente todos os municípios do país. Foram feitas assembleias contra todas as classes do Brasil, em todos os municípios, para se fazer a nova política de defesa civil do país. Foi levantado todos os problemas. Posteriormente, foi feito as etapas estaduais. Nessas etapas estaduais se coadunou, se mudou novas terminologias para juntar aquelas mesmas ideias que estavam com palavras diferentes. E culminou, em março de 2010, com a primeira Conferência Nacional de Defesa Civil do país. O que eu vou falar aqui foi aprovado com uma participação de 5 mil delegados deste país, de todos os recantos do país. Significa que ela tem legitimidade para ser implantada. E, infelizmente, não foi até agora. Faça, por favor. Essa aí foi a Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária do nosso país. Primeira CDC, convocada por decreto presidencial de 27 de outubro de 2009, para... Aí são os três objetivos principais. Vou ter que ler para vocês. Avaliar a situação da defesa civil de acordo com os princípios e as diretrizes do Sistema Nacional de Defesa Civil, SINDEC, previsto no decreto 5.376, de 17 de fevereiro de 2005. Definir diretrizes para a reorganização do Sistema Nacional de Defesa Civil e das ações de defesa civil com ênfase nos princípios da prevenção e da assistência humanitária, como política de Estado, política de Estado, como condição para o desenvolvimento social. E o terceiro objetivo desta conferência é definir diretrizes que possibilitem o fortalecimento da participação social, que é o que vocês fazem, no planejamento, gestão e operação do Sistema Nacional de Defesa Civil. Então, eu vou, porque eu queria mais a parte de debate, eu vou passar aqui para vocês verem o que já foi aprovado pela nação. Pela nação. Relatório final da primeira Conferência Nacional de Defesa Civil. Capítulo 5. Deliberações na etapa nacional. Porque tem vários capítulos. E culminou na etapa nacional. No tema 2. Carreira e profissionalização. Dentre as diretrizes aprovadas, nós conseguimos, com muita dificuldade, discutindo e com o apoio de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e dos companheiros da Bahia, conseguimos aprovar essas diretrizes. Então, a diretriz número 2 neste tema está ali. Realização de convênios com o poder público das três esferas para capacitação e formação do corpo de bombeiros voluntários. Isso já está determinado que é para ser feito convênios com o poder público nas três esferas municipal, federal e estadual para que vocês possam ser formados e capacitados. Civis, municipais e militares, agentes de defesa civil, Cruz Vermelha. foi aprovado com 725 votos e 72% dos presentes na hora da votação. Essa votação não foi no grito, foi no controle remoto onde você tinha sim ou não, aprova ou não, para não haver dúvidas. Passe. Então, gente, do que eu li naquela diretriz, está aqui. Para a capacitação e formação do corpo de bombeiros voluntários civis, municipais. Então, o senhor já tem uma ferramenta que nós precisamos, com o apoio da nossa comissão, fazer com que o país cumpra o que a nação pediu. Hoje, nós estamos vivenciando um momento mais propício do que nunca, que são essas manifestações que estão trazendo o que o povo quer, o que o povo precisa. Então, nós temos aí uma ferramenta que foi aprovada com todas as normas possíveis pela nação e não foi implantada ainda. Deliberação, tema número 5, financiamento de fontes de investimento. A aprovada, número 6, alocação de recursos federais para estruturar corpos de bombeiros voluntários, comissões municipais e núcleos de defesa civil. Então, gente, também tem a sua fonte de recurso. Sua fonte de recurso para ser formado, para ser estruturado. Está aqui. 685 votos com 78% de aprovação. Isso não é achismo. Isso são fatos. Contra fatos não existe argumento. Passe. Tema 7, legislação. Diretriz aprovada, aí nós vamos para o número 8. Isso está aqui no caderninho aprovado. Estava no site da defesa civil, reformularam o site e tiraram o relatório. Mas eu posso passar para vocês. revisão da circular prece 052 do Instituto Resseguro do Brasil de 1977 que trata da classificação de risco dos municípios considerando sua capacidade real de resposta aos desastres incentivando a implantação de corpo bombeiro civil e militar. O que é isso, gente? Hoje, vamos dizer, todos nós temos um veículo. pagamos um seguro desse veículo. Quando você vai em uma seguradora qualquer, em qualquer banco, o seguro vai chegar e você mora aonde? Ah, mora em Três Marias. Aí ele olha lá Três Marias, classe D. Aí entra na tabela D. Você vai levar uma facada no pescoço porque vai sair caro. Por que ele está considerando? Porque hoje existe o bombeiro civil municipal voluntário em Três Marias. mas o levantamento de 77 vocês não existiam. Ou seja, Três Marias não está numa nova tabela de classificação de risco. E se isso for feito, todo município é beneficiado. Ou seja, a população, você pode votar que essa medida vai ter a capacidade de beneficiar toda a população. Porque quem não pode fazer o seguro do seu carro vai fazer, a seguradora vai ganhar e quem lucrar como a Votorantin que está lá vai diminuir seus custos, poderá incrementar seu maquinário ou contratar mais pessoas. Então, ninguém perde, só temos a ganhar. Passe. Diretriz aprovada, eixo 2, aí o outro eixo. Órgãos de resposta aos desastres. Diretriz aprovada, criação, implantação e regulamentação de corpos de bombeiros civis voluntários. Está ali, gente. Foi difícil conseguir botar essas palavrinhas. O deputado sabe aqui, quando se cai numa discussão, vai botar municipal, civil, voluntário, é muita discussão para conseguir uma palavra continuar naquele texto. Mas nós conseguimos, o senhor disse, nós, porque nós estávamos presentes, o pessoal de Santa Catarina, que vocês sabem, é muito bem organizado o corpo de bombeiros voluntários, o pessoal do Rio Grande, do Sul e da Bahia. Então, com a ajuda deles, nós conseguimos implantar isso aí. Regulamentação de corpos de bombeiros civis municipais com capacitação e treinamentos para atuar nas ações de prevenção, resposta a desastres, atendimento às emergências e combate a incêndio. 524% de aprovação. Voto. 72% de aprovação. Isto é fato. Vou repetir o que eu faço questão que fique memorizado na cabeça de vocês. Criação, implantação e regulamentação de corpos de bombeiros civis voluntários e municipais com capacitação e treinamento para atuar nas ações de prevenção, resposta a desastres, atendimento às emergências e combate a incêndio. Por que isso, gente? Porque há que ter uma padronização. Há que ter uma padronização de uniforme a princípio dos bombeiros civis nesse país para que vocês tenham uma identidade. Hoje você chega em qualquer lugar e conhece um policial, conhece o pessoal do Exército, mas você não sabe se aquela pessoa é um bombeiro civil. Eu já tentei fazer num evento de sindicato, colocar, fiz um modelo e entreguei para que fosse adotado por todos os bombeiros civis. conheço 22 países onde eu estive viajando, fazendo trabalhos com bombeiro civil. O mundo todo bombeiro civil veste azul. Esse uniforme é com o Internacional de Resgate e Salvamento, essa cor laranja. Passe. Nós fizemos várias intervenções. Nesse rolo todinho houve modificações de termos. Precisamos fazer moção para que fosse entrar em voto. E conseguimos aprovar uma moção. Passe. Então, aqui é muita letra. Certo? Passe a próxima. Mas eu vou citar detalhes do que está ali. Criar em todos os municípios do país corpos de bombeiros civis ou voluntários como órgãos integrantes do sistema municipal de defesa civil. Gente, quando acontece um desastre, os bombeiros voluntários que não estão ainda formados é quem realmente atua. nas ocorrências que teve em Friburgo ali no Rio de Janeiro houve 13 horas para que se pudesse atender um socorro. E a população sem conhecimento sem nada vai lá salvar. Hoje de manhã eu estava conversando com alguns companheiros e estava dizendo existe os bombeiros natos e os que estão bombeiros. Bombeiro nato eu digo desde criança. Você tem dois filhos, deputado. Aí o senhor dá um carrinho para o outro. quando o que não receber o carro vai brincar com o carro aquele outro menino se ele for bombeiro nato ele vai dizer não, pode brincar. Se ele não for um bombeiro nato ele vai dizer não, não, pegue não que é meu. Desde criança o senhor vê o que é um bombeiro. E aqui eu tenho orgulho de estar com esse pessoal que é bombeiro civil voluntário principalmente porque ele não está nem ganhando. Ele está se dedicando. Vale muito mais do que muita gente. que se auto intitula bombeiro. Então esse pessoal merece todo o nosso respeito merece todo o nosso apoio. E o que nós conseguimos nessa conferência nacional, deputado é o meu pedido que o senhor consiga que isso vá à frente porque já existe e mais do que nunca eu estou muito feliz de estar aqui hoje porque essa comissão de legislação participativa tem uma ferramenta que foi aprovada pela nação brasileira. Mais do que nunca eu estou entregando nas suas mãos informando o que é que esse país tem e pode fazer. Passa o detalhe. Naquela moção nós colocamos financiar com os fundos oriundos do FUNCAP Fundo Nacional para Calamidades Públicas e outras possíveis formas de financiamentos as estruturas físicas ou seja a parede e a sala etc. Funcionais a parte de papel de computador seja lá o que for telefone e tudo mais e operacionais de todos os órgãos constituintes do sistema municipal de defesa civil quando eu falo do sistema municipal é porque eu conheço as defesas civis tive a oportunidade ímpar que Deus me deu o Estado de Israel deu uma vaga para esse país para se fazer um curso de administração de desastre lá no Estado de Israel eu concorri e fui indicado apesar de muita muita gente ter os chamados pistolões e minha mãe me disse seu pistolão meu filho é Deus e mais do que ele ninguém pode eu fui para Israel fiz um curso de administração de desastre desde 93 passei 10 anos na corporação para poder dar aula do que eu tinha aprendido em Israel sobre defesa civil e sobre como tratar as coisas por inveja certo e isso aqui gente o sistema municipal é porque as defesas civis tem na prática elas pertencem hoje a chamadas casas militares o que é a casa militar é um órgão de cada governo responsável pela segurança pessoal do governador do vice-governador e suas respectivas famílias isso é pessoal do governador do vice-governador e tem uma missão de cunho social geral que é justamente a defesa civil e quando você vai para o município o que é a defesa civil é um cargo que se entrega a um cabo eleitoral sem os conhecimentos devidos e na realidade o que é que acontece o que vocês vêem aí sempre se lamentar o fato que ocorreu em Santa Maria é vergonhoso é vergonhoso se está lá já brigando a população porque estariam tentando abafar aí diz não estava funcionando sem alvará e por que não foi feito a vistoria antes então os senhores tem essa missão o sistema de defesa civil se o senhor deputado conseguir entrar no sistema municipal de defesa civil aí tem todo o restante disso aqui gente a seu favor esse país muda nós mudaremos eu posso viajar para qualquer lugar e saber que não vou passar necessidade se houver um incêndio ou um acidente nós teremos o apoio e eu sempre digo a todos os que me escutam em qualquer palestra em qualquer evento que eu vou que nós poderemos ser vítimas da nossa negligência se sai daqui vai para Goiânia há um acidente quem vai lhe salvar? ninguém porque não estão presentes os bombeiros não tem condições lamento não ver aqui os bombeiros civis de Brasília os demais dos outros estados não tem condições de vir mas o de Brasília não está aqui há uma desorganização há uma necessidade de se organizar já existem muitas coisas eu gostaria de citar para o nosso companheiro do Rio Grande do Sul que os corpos de bombeiros militares que a nossa cultura aqui com exceção de Santa Catarina onde teve esse primeiro bombeiro voluntário que foram feitos protocolos para atendimento e a lei que criou o bombeiro civil diz que atuando conjuntamente o comando é do bombeiro militar e fica difícil um oficial ir para uma ocorrência onde vidas estão em risco a dele própria a daquela outra pessoa também sem ter a mesma linguagem então esse país precisa de uma única legislação deputado sobre segurança pública no que concerne a prevenção de incêndio e pânico nós precisamos moralizar esse país aproveitar essa onda então fica a minha solicitação que tudo que foi aqui seja aplicado passe só para constar que eu não estou falando sem ter participado nós estamos aqui numa foto que eu tentei bater com o nome do evento passe aí esse de cabeça branca foi o que fez a moção é meu irmão passe aqui foi na etapa estadual foi de 7 da manhã às 2h30 da madrugada passe defendendo passe agradeço a atenção de vocês peço desculpa se me excediram se está bem em cima está bem em cima passe sinto o nosso contato aí para quem quiser agradeço ao senhor Leite Silva pela sua exposição pelo E-Democracia às 15h20 o Daniel fala deixa um recado para todos aqui presentes os bombeiros civis fazem um excelente trabalho aqui em Minas Gerais nossas estradas perigosas pelas curvas e pela falta de investimentos tem ceifado muitas vidas em acidentes em muitos casos porém os bombeiros civis auxiliam os motoristas com primeiros socorros e informações importantes antes que as forças policiais ou bombeiros militares cheguem parabéns a esses heróis anônimos e que este trabalho seja reconhecido nacionalmente e que se espalhe por toda a nação parabéns pelo tema após ouvir o senhor Neves Silva eu passo a palavra agora ao senhor Humberto Guimarães presidente do serviço voluntário de resgate Cervor para a sua exposição o acionismo de 15 minutos Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos eu cumprimento e agradeço ao deputado Linco Portela presidente da da comissão pela oportunidade e cumprimento a todos os presentes eu meu nome é Humberto eu sou presidente do Cervor o Cervor de Minas Gerais nós somos de João Molevati por favor abriu a segunda enquanto nós estamos resolvendo essa questão a secretaria da comissão por favor a secretaria da comissão me apresenta agora o projeto Brasil sem chamas do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação José Carlos Tomina então estou passando também as mãos do Neif para que ele possa doutor Neif coronel Neif para que ele possa ver como anda esse projeto se dá para fazermos algum encaixe aqui dentro ou não ou se ele não está podemos fazer um substitutivo alguma coisa ou uma emenda mas não inclusive da tramitação recebi o projeto mas deve ser um projeto que não está tramitando nessa casa se não me engano ele não tramita na casa é um projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia então eu penso que hoje quem sabe de hoje nós já poderíamos sair com um projeto daqui aproveitando a versatilidade que os companheiros da mesa tem e daqui desse debate sair de um projeto para a nação brasileira um projeto simples que no início ele não seja talvez nem completo mas que poderia com o passar do tempo ter um substitutivo ou algumas emendas nele então fica aqui a proposta para que elaboremos aqui um projeto levaremos para a consultoria legislativa e logo após então teria tramitação normal na Câmara então seria bom que viesse pela associação de vocês para darmos o devido valor a esta comissão não seria de um parlamentar seria da associação e poderíamos assim trabalharmos para ter um Brasil melhor um Brasil mais seguro ok enquanto temos mais um minutinho eu já vou fazendo menção aqui de algumas pessoas William Bertosi Dornas Associação dos Corpos de Bombeiros de Três Marias Maria Helena Viana Câmara Municipal de Três Marias Gleison Jesus Ferreira Associação do Bairro Nova Três Marias Adenilson Rubim Vereador da Câmara de Três Marias Elígio José Vaz Vereador de João Pinheiro Maria Celina de Oliveira Ronaldo José Rezende Adenilson Rodrigues Luiz Carlos Tenente Procópio Procássio já foi falado inclusive e passaram aqui pela comissão os deputados Costa Ferreira Dr. Grilo Leonardo Monteiro Nilmário Miranda e Renato Moulin ok vamos à exposição bom o nosso é na cidade de João Monevado como eu já falei é Serviço Voluntário de Resgate e o nosso slogan nossa missão é salvar vidas o nosso slogan vou te lançar a cidade de João Monevado de Minas Gerais localizada a 110 quilômetros de Belo Horizonte capital do estado de Minas Gerais e a 125 quilômetros da cidade de Patinga é um dos principais polos econômicos do estado cerca de 16 municípios localizam-se num raio de 60 quilômetros entre eles Itabira Bela Vista Nova Era São Roçalo Rio Pirescaba cujos acessos principais são da rodovia 381 que corta o país em diagonal com início no estado de São Paulo e termo no estado do Espírito Santo a rodovia 262 transversal de início no estado do Mato Grosso do Sul e termo também no estado do Espírito Santo por onde se escoou boa parte expressiva da economia nacional isso aí é um é um retrato lá da nossa cidade a entidade o serviço voluntário de resgate SEVOR fundado no dia 4 de novembro de 2000 é uma entidade civil de direito privado sem fins lucrativos apartidária sem discriminação religiosa ou racial com sede e foro na cidade de João Molevade Minas Gerais domiciliada na rua Kennedy número 157 barra Nossa Senhora da Conceição escrito sob o CNPJ inscrição estadual isenta devidamente representado por Humberto Guimarães Hernandes presidentes e demais membros administrativos a entidade é reconhecida como utilidade pública em âmbito municipal e estadual isso aí é a nossa equipe é um retrato da nossa equipe numa capacitação que a gente estava fazendo a principal finalidade da entidade é auxiliar a nível pré-hospitalar em situação de emergência ou urgência as vítimas de acidente ou o mau súbito dando amparo à sociedade em um modo geral colabora com autoridades municipais estaduais e federais quando solicitado ao atendimento de acidentes provenientes de rodovias áreas urbanas ou em casos de calamidade pública atualmente a entidade conta com 57 voluntários com formação específica de socorrista contando com médicos enfermeiros técnicos de enfermais bombeiros profissionais civis condutores de veículos de emergência e profissionais de outras áreas de apoio que em seu dia a dia se desobram em doar o seu tempo para atividade de resgate e salvamento de vítimas o serviço está disponível 24 horas por dia durante todos os dias do ano e conta com a equipe que reveza para o atendimento essa aí é uma ambulância que a gente a prefeitura nos cedeu esse é um carro de apoio que a gente tem também essa aí é a nossa ambulância a primeira ambulância nossa foi cedida pelo Votary Club esse aí é um carro de apoio que a gente carrega os equipamentos necessários agora eu vou falar um pouco sobre o nosso voluntariado para ingressar no grupo é necessário que o candidato preencha alguns requisitos tais como idade mínima de 18 anos ensino médio completo formação específica para atividade aptidão física e psicológica seguro de vida boa conduta moral e está em dia com suas obrigações civis além de passar com um período probatório de no mínimo um ano de efetivação capacitação todos os voluntários do Servor estão sempre passando por capacitação reciclagem nas áreas de atendimento pré-hospitalar emergências com produtos perigosos salvamento em altura mergulho salvamento aquático dentre outros com a capacitação de alguns voluntários já se especializaram e hoje são instrutores da área de emergência além disso é mantido uma grade mensal de treinamentos para nivelação e formação dos voluntários vai clicando isso é uma aula que a gente isso é na nossa sede que a gente está fazendo um curso de capacitação na fase esse é o em altura esse é o aquático e esse é o treinamento que a gente estava fazendo de direção e resgato também numa área que a gente tem lá em Malavade esse é o treinamento de bombeiro eu trouxe umas estatísticas só para vocês terem uma ideia do mês de abril e maio tipo de atendimento responsável do setor voluntário tipo de atendimento é desculpa ali trauma no mês de abril nós tivemos 63 traumas no mês de maio nós tivemos 83 clínico nós tivemos 8 e tivemos 11 no mês de maio número de vítimas no mês de abril nós tivemos 74 e no mês de maio nós tivemos 94 total de óbitos também no período de abril e maio em abril nós tivemos 11 e no mês de maio nós tivemos 13 esse é o número de ocorrências no mês de abril nós tivemos 64 e no mês de maio nós tivemos 54 esses são os projetos que a gente desenvolve lá junto com as escolas esse foi o lançamento do nosso mascotezinho que a gente também é um projeto que a gente desenvolveu juntas essas escolas lá é é junto com o nosso site lá também o nosso novo site também essas são as campanhas pela vida que a gente trabalha muito lá na o ano todo na nossa cidade nas cidades vizinhas pode passar tá vendo são várias campanhas que a gente faz outdoor também que a gente faz tem vários tipos de outdoor tá vendo que a gente trabalha tudo é projeto que a gente trabalha campanha de prevenção também a gente trabalha nas estradas tá vendo tudo é campanha de prevenção que a gente faz isso os resultados positivos aqui o seu avô foi destaque nacional nos principais veículos de imprensa do estado de Minas Gerais jornal do estado de Minas jornal hoje em dia Globo Minas TV Alterosa e do Brasil Rede Globo Bandeirante além de ser do destaque dados pelo veículo de imprensa vocais que ajudou a divulgar o trabalho e aumentando assim a nossa credibilidade nos nossos serviços essas são as redes que teve com a gente lá por último agora nós fomos nós tivemos foi no profissão repórter também esse gente é o meio que a gente tem de conseguir alguma doação através de carnê a gente tem os carnêzinhos que distribui aí a pessoa faz o que pode de doação outra coisa também que a gente trabalha muito também são os nossos marcacães as logomarcas as coisas assim que a gente trabalha também junto lá e nós pusemos aqui as nossas metas de objetivo hoje são aquisição de subsídio financeiro imediato para atendimento às inúmeras necessidades como manutenção logística equipamentos adequação de frota insumos capacitação treinamentos combustíveis e dentre os outros o projeto também porque a nossa sede é uma sede emprestada também no posto de gasolina lá nós estamos com um projeto também para a execução da construção da nossa sede própria adequada aos modos necessários à entidade e estamos em andamento com a obtenção do título de utilidade pública federal ok aí estão os nossos contatos do servo e vale pena ressalvar gente que nós estamos no trecho da 381 mais perigoso que é de São Gonçalo e Malavá de Nova Era aquela região que a gente atende ok muito obrigado agradeço ao senhor Humberto Guimarães pela sua exposição deixou claro que está no trecho da BR 381 trecho mais perigoso eu passei lá ontem voltando do interior de Minas eu passei graças a Deus Deus conduziu a gente mas é muito triste e a gente depois de tanto tempo ainda ter aquela rodovia em péssimas condições como a gente vê aí muitos anos a gente vem lutando pela duplicação da BR 381 e é uma vergonha ela até hoje não ter sido duplicada é uma vergonha essa falta de investimento com relação a tudo que foi dito aqui nós só temos a agradecer a todos os expositores parabenizo novamente as excelentes contribuições de todos e até para reflexão acho que nós deveríamos aqui começar a questionar também o que está sendo feito com todo o dinheiro que é arrecadado em Minas Gerais desde 2005 é cobrada uma taxa de incêndio todos aqui sabem dessa taxa de incêndio que já gerou mais de 360 milhões para os cofres públicos e nós temos certeza que muito pouco chegou realmente para o atendimento para os bombeiros eu acho que o investimento poderia ter sido muito maior no ano de 2012 foi arrecadado 56 milhões e esse dinheiro poderia ter sido repassado aí para os bombeiros serviços poderia ter chegado de fato a quem presta esse atendimento para o cidadão acho que é muito importante nós conhecermos esses números para começar a cobrar do governo federal do governo do estado as prefeituras que seja investido mais nos bombeiros para quem realmente está servindo a população porque de fato quando tem o acidente todos lembram do bombeiro mas é importante lembrar do bombeiro também na hora de investir na hora de mandar recursos na hora de mandar equipamentos após as brilhantes explicações de nossos convidados passemos então aos debates comunico as regras de condução para a realização dos debates gostaria de lembrar a todos os presentes que o prazo para a formulação das questões é de dois minutos os expositores terão o prazo de três minutos para responder as questões nesse momento passa a palavra ao primeiro inscrito senhor William Bertozzi Dornas da Associação dos Bombeiros Civis de Três Marias Obrigada excelência a todos os presentes rapidamente uma boa tarde coronel Ney que testou comentários sobre Ney Souza testou comentários sobre as aprovações anteriores de diversas normas para aplicação específica no corpo bombeiro civil eu não estou falando sem sequência medical eu fui patrulheiro rodoviário federal na 381 na época de 70 eu soube muito bem qual que era a dificuldade mesmo com viaturas da polícia da antiga patrulha rodoviária federal que constava uma maca na patrulha mas por falta de pessoal nós tínhamos a maior dificuldade em atendimento naquela rodovia principalmente mas o que eu gostaria de colocar é o seguinte nessas todas as aprovações que foram colocadas me parece que vossa excelência esqueceu um detalhe importantíssimo que me disse há pouco é a vocação do bombeiro civil ou voluntário como se chama e nós gostaríamos de colocar também para os deputados para que vossa excelência abrangessem também o fato seguinte eu estava comentando inclusive com o Marcos e comentando com o Edilson as empresas até que poderiam querer doar ou fazer contatos contratos ou alguma forma de repassar recursos para o corpo bombeiro voluntário só que eles enfrentam um grande problema na legislação de um modo geral se for caracterizado como uma prestação de serviço ou teoricamente um contrato de continuidade de serviços cairia na legislação do ISS do INSS e da Receita Federal do imposto de renda ou seja o imposto de renda ele é isento sobre a sociedade de serviço lucrativo mas não é isento sobre a destinação de recursos de uma empresa para qualquer outra associação ou qualquer atividade qualquer outra empresa que tenha atividades de prestação de serviço principalmente ou algo parecido então acho que ficou faltando também uma análise talvez seja oportunidade de colocar já que foi colocada inclusive a questão da conta telefônica lá no Rio Grande do Sul que é uma possibilidade também de verificar isso na questão de doações bom a possibilidade de passar essa comissão ou constituir um grupo de estudos dentro não sei a forma exata da proposição mas gostaria que o presidente do governo do serviço do Nordeste também analisasse sobre esse foco já que testou comentários sobre todas as normas que foram analisadas como dito é isso a minha proposição só para esclarecimento nós vamos dar primeira palavra aos demais participantes para primeiro ouvir os participantes depois vamos passar a palavra para a mesa para as respostas nesse momento eu gostaria de dar primeiro a palavra para a deputada Lilian Sá do PSD do Rio de Janeiro que também se inscreveu para o debate eu quero cumprimentar o doutor Grilo aos participantes da mesa o Fabrício de Oliveira que é o presidente da associação de bombeiros civis o Edilson Eduardo presidente bombeiro voluntário do estado do Rio Grande do Sul Marcos Campolina que é presidente do Instituto Anjos do Asfalto o Neyf Souza da Silva que é presidente da associação de bombeiros civis e Humberto Guimarães que é presidente do serviço voluntário de resgate bem eu conheci com essa experiência não se tem no Rio de Janeiro os bombeiros voluntários a não ser os Anjos do Asfalto que começou esse movimento há muito tempo era uma ideia em que a pessoa que me procurou na época eu era vereadora no Rio de Janeiro falou do serviço que eles faziam nas rodoviárias resgatando e naquela época eles queriam até ajuda para a compra de ambulâncias e tudo nós tentamos uma emenda parlamentar mas não deu certo então esse debate é muito pertinente e principalmente para um assunto tão importante como esse nós sabemos da importância que se tem desses profissionais que salvam vidas que ajudam pessoas em momentos difíceis e eu quero me colocar à disposição para que eu possa ajudar ser mais uma a poder ajudar me enganjar nessa luta também e somar com vocês e esse debate vem num momento muito pertinente porque hoje também é dia do bombeiro militar 157 anos de luta então eu parabenizo pela ação e me ponho à disposição obrigada eu vou ter que sair porque eu tenho que ir na outra nós agradecemos a participação da deputada e só esclarecer como foi alertado aqui até anteriormente hoje é o dia do bombeiro tanto o civil militar o bombeiro voluntário hoje é o dia do bombeiro que na realidade são os nossos heróis que quando a gente é criança a gente fica ali vendo na televisão vários heróis ou superou meu barco e depois quando a gente cresce e começa a ver a realidade nós vamos ver que os nossos heróis na realidade são os bombeiros que prestam assistência para os necessitados nos momentos difíceis então os bombeiros são os heróis que o Brasil tem de aprender a valorizar cada vez mais e fica aí a nossa homenagem para todos os bombeiros tanto os civis quanto os militares os bombeiros voluntários os públicos os privados enfim todos os bombeiros que tem prestado esse importante serviço para a nação passa a palavra nesse momento para a senhora Maria Helena Viana da Câmara Municipal de Três Marias Uma boa tarde a todos eu quero parabenizar a presidência dessa casa por este seminário nessa tarde e parabenizar a todos os bombeiros civis pelo seu dia nesse dia de hoje através dos bombeiros civis que estão presentes aqui nesse local parabenizar todos os bombeiros civis do Brasil e dizer que estamos aqui apoiando esse evento ouvindo todas as reivindicações que foram feitas e eu quero fazer uma pergunta para o deputado Dr. Grilo que está aí na presidência nesse momento com todas as reivindicações que foram feitas aqui nessa tarde através dos expositores nesse seminário o que que essa casa o que que vocês podem fazer para estar em tempo rápido em tempo ágil está respondendo essas reivindicações está fazendo para com que as coisas aconteçam no trabalho do bombeiro civil do Brasil temos acompanhado o trabalho do bombeiro civil em Três Marias através do Fabrício e de toda a equipe junto com ele toda a corporação que está aqui nessa tarde nós temos visto de perto as dificuldades e estamos aqui com uma reivindicação então queremos deixar essa pergunta o que que vocês podem fazer daqui pra frente para estar agilizando em tempo hábil mais rápido as reivindicações que foram feitas aqui nessa tarde obrigado nós é que agradecemos a participação da senhora Maria Helena como a gente conversou anteriormente nós primeiros vamos ouvir os demais participantes e depois nós vamos nós não vamos fugir a responder esse questionamento primeiro vamos ouvir os demais participantes e depois nós vamos dar encaminhamento para as respostas passamos a palavra nesse momento por o senhor Gleison de Jesus Ferreira da associação do bairro Nova Três Marias boa tarde a todos cumprimentar o deputado doutor Grilo e a todos que participam muito parabéns pelo dia nacional do bombeiro eu também sou um bombeiro fui militar da aeronáutica durante seis anos trabalhei lá como bombeiro militar e hoje participo do grupo de bombeiros de Três Marias sou muito grato por isso mas eu vim aqui hoje falar como presidente do bairro Nova Três Marias no dia 25 de fevereiro uma criança de 5 anos foi atropelada na BR-040 onde foi apontada as duas pernas onde nós fizemos uma manifestação no dia 8 de março com apoio da igreja católica igreja evangélica a Alstma aluno do ensino médio associação dos bairros confederação do metodologístico cinto de trema bombeiro civil polícia rodoviária federal a comunidade a prefeitura os vereadores e os jornais e isso como que ficou a criança ela foi amputada as duas pernas nós paramos a BR com intuito de pedir mais segurança redutores de velocidade eletrônico e passarelas e nada foi feito hoje está sendo reformada a BR e deram a resposta que ia fazer alguma coisa não fizeram nada eu quero perguntar o seguinte o bombeiro civil está se organizando mas sempre adianta ele se organizar ter o apoio mas essas BRs estão precárias e eles só apoiam o seguinte só tem redutores de velocidade onde que são pessoas parecem mais importantes no caso ali Paracatu a cada 30 quilômetros o Brasil a mesma coisa parece que perto tem várias coisas de segurança se para a gente que está nas BRs as outras BRs como a 381 é pior que a nossa mas uma criança de 5 anos amputou a perna depois passado algum dia uma senhora atropela outras pessoas e morre quebra o pescoço como que viva também tem que ter investimento nisso e eu venho reivindicar isso aí para que não só valorize o bombeiro dando recurso para ele mas também que venha olhar essas rodovias para melhorar e diminuir esses catástrofes que vem aí se expandindo várias vidas muito obrigado nós é que agradecemos a participação do senhor Gleison de Jesus isso que foi dito mais uma vez vem corroborar tudo que foi dito anteriormente com relação a BR-381 e eu até nesse ponto eu falo de cadeira porque na minha família o meu pai faleceu num acidente na BR-040 na quinta-feira estive presente numa reunião com a presidente Dilma e até deixei claro que quando a gente está ouvindo todas essas reclamações aí na rua o que o povo quer não é investimento em estádios não o povo quer investimento em escolas o povo quer investimento em hospitais e o povo quer investimento nas estradas e o que foi dito aí pelo Gleison o meu pai faleceu na BR-040 há 20 anos atrás eu até relatei isso para a presidente que 20 anos depois eu passo na mesma estrada e ela está lá do mesmo jeito sem nenhum investimento a única mudança que a gente tem é que foram colocados alguns pardais para diminuir a velocidade e isso não é o investimento que a gente quer a gente quer um investimento de fato nas rodovias e que realmente comece a ter uma valorização do cidadão porque como foi dito aí dessa criança que teve os membros inferiores amputados a gente vê que isso é uma triste realidade do dia a dia que a gente não pode suportar mais e cada dia a gente vai vendo mais famílias serem destruídas por causa dessa falta de investimento e a gente não pode ficar calado mas tem de começar a cobrar cada vez mais investimentos em todos os locais do estado não só na onde como foi dito pelo Gleison não só na onde que tem pessoas de melhor condição financeira mas um investimento no cidadão de fato então nós agradecemos a participação do Gleison e vamos dar prosseguimento passar a palavra para o senhor Ademilson Rubim vereador da Câmara Municipal de Três Marias Boa tarde a todos quero cumprimentar a mesa na pessoa do Dr. Grilo cumprimento a todos o membro da mesa fazer um cumprimento especial aos bombeiros civis de Três Marias através do Juninho um dos sonhadores deste momento fazer uma referência aqui ao Tenente Procás ao Alex da Associação de Bombeiros de Minas Gerais pelo trabalho pela ajuda na organização dos bombeiros civis de Três Marias queria dizer e também muito boa explanação de todos mas queria fazer uma referência ao Neves que tem o trabalho de uma conferência a gente entende que as coisas só acontecem com a força popular com a participação organizada para conquistar nas leis e me referi que o município hoje com a independência dos municípios desde 88 foi citado muito interessante o sistema de defesa civil que é defesa civil SAMU com bombeiros civis nós estamos querendo implantar em Três Marias esse serviço e a Câmara Municipal e também para outros vereadores que estão aqui a irmã Alda Maria Helena já falou o Elila de João Pinheiro o que nós fizemos para flexibilizar nós mudamos a lei de utilidade pública do município que exigiu um tempo para a associação estar habilitada o que nós fizemos tiramos esse tempo para que a gente pudesse fazer uma subvenção e dar condição ao bombeiro civil de se instalar e agora que nós vamos fazer um movimento para isso e dizer também que a sede do aeroporto Fabrício um sonhador sobre isso está à disposição foi comunicado nós temos um aeroporto em Três Marias de grande poste inclusive na época da construção da barragem da usina de Três Marias e esse aeroporto está à disposição até a implantação legalizada da documentação será cedido para o corpo bombeiro civil de Três Marias e pedir aos deputados federais quando o doutor Grilo fala isso há um movimento que vem das ruas há uma vontade de uma reforma política a população participando e que a gente consiga de fato como a vereadora disse transmitir isso para o povo e fazermos efetivamente uma mudança nacional mas ela tem que começar pelos municípios e pela vontade da população é só isso muito obrigado nós aqui agradecemos a participação do vereador Adenilson Rubim gostariam de passar a palavra nesse momento para o vereador de João Pinheiro o senhor Eli José Vaz boa tarde a todos boa tarde ao deputado doutor Grilo e cumprimento o Fabrício em nome de todos os bombeiros eu gostaria de parabenizar a todos por essa brilhante iniciativa e dizer o qual da nossa cidade da carência de nossa cidade do nosso município hoje João Pinheiro é um dos maiores municípios do estado de Minas Gerais com mais de 10 mil quilômetros quadrados de extensão nós temos hoje mais de 7 distritos com população de 45 mil habitantes então com o município do tamanho que é João Pinheiro a carência é muito grande dessa implantação dessa unidade e vendo o brilhante trabalho da unidade de Três Marias da comandante Fabrício Júnior e da sua toda a corporação eu vi realmente a necessidade e o trabalho que pode ser feito no nosso município a carência nossa é muito grande devido ao tamanho e a extensão territorial do nosso município então eu só tenho que salientar e parabenizar a todos por essa iniciativa e quanto que tenhamos resultados positivos aqui hoje nessa audiência e pela seriedade que está transparecendo o trabalho e qual está sendo conduzido eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com algo concreto que trará resultado o mais rápido possível para que nós possamos tocar adiante essa corporação e o mais rápido possível estaremos implantando em João Pinheiro também essa unidade e ainda quero parabenizar o Gleison porque hoje estamos às margens da 040 também igual eu não entendo João Pinheiro passou por reforma asfáltica e não temos a sinalização não temos radares na cidade não estamos ali desguarnecidos também como Três Marias porque que para Catu foi colocado sendo que estamos nas mesmas condições então é necessário se repensar isso aí e que seja instalado esses radares eletrônicos então muito obrigado a vocês conto com a compreensão para que seja tomado providência o mais rápido possível para que a gente possa estar instalando essa unidade em maiores unidades dos maiores distritos nós aqui agradecemos a participação do vereador Eli José do município de João Pinheiro e gostaríamos de passar a palavra nesse momento para o senhor Dionnei Walter da Silva da Associação dos Bombeiros Voluntários do Estado de Santa Catarina eu quero saudar o deputado Grilo e todos os integrantes da mesa cumprimentar também todos os bombeiros que presentes pelo dia do bombeiro no dia de hoje eu tive a oportunidade em Santa Catarina de ser deputado estadual por dois mandatos e um dos grandes defensores desse modelo de serviço voluntário em Santa Catarina nós temos a corporação citada aqui de Joinville com 125 anos de existência começou 30 anos antes da criação do bombeiro militar no nosso estado e nós tive o prazer também de ser o autor da lei que criou no nosso estado a comissão de legislação participativa lá no Estado de Santa Catarina foi um projeto de minha autoria e cumprimentar e parabenizar até pela realização desse evento acho que esse tema bombeiro ele é forte é palpitante a gente sabe que é na tragédia que as coisas afloram mas é importante ela não deixar passar essa oportunidade de realmente regulamentar isso nós tivemos participando na Senasp de reunião para tentar um acordo entre os bombeiros para regulamentação e infelizmente não dá resultado porque os bombeiros militares eles se apegam na Constituição Federal dizendo que é exclusividade deles esse serviço e enquanto nós não resolver isso nós não vamos avançar a gente sabe que hoje 14% dos municípios são atendidos então o modelo militar ele funciona mas não dá conta até hoje não deu e nós queremos somar não queremos tomar a função não queremos disputar a função nós queremos somar nós queremos também ter a possibilidade de ir para outros municípios sem ser questionados dessa forma como a gente é questionado constantemente nós nessas reuniões nós percebemos que há necessidade de regulamentação porque hoje por exemplo assim nós temos a ANAC que legisla sobre incêndio e ela cria as regras para combate a incêndio dentro dos aeroportos a ANAC que faz o IBAMA tem bombeiro florestal o Ministério do Trabalho tem regulamentação sobre profissão sobre algumas questões de incêndio de proteção contra incêndio a BNT tenta que é uma instituição privada mas tenta e tem algumas normas também aí tem nós bombeiros voluntários existe o bombeiro civil e o bombeiro militar e nós o governo federal gastou recursos e tempo através do Ministério da Ciência e Tecnologia com o programa Brasil Sem Chamas que é um projeto que está pronto acho que a Câmara pode utilizar ele como base inclusive eles propõem a criação como se fosse uma agência reguladora alguma questão porque nós não queremos ser bombeiros amadores o bombeiro voluntário quer ser um bombeiro profissional ou seja as regras que o militar tem que cumprir nós também temos que cumprir de qualificação de treinamento de preparo para que o atendimento seja de qualidade e acredito então que a contribuição que a Câmara pode nos dar é fazer essa regulamentação se necessário alterar a Constituição alteramos acho que não tem problema não é um serviço de segurança pública combater incêndio é uma necessidade da população que um civil pode e muitas vezes atende como bem citou o companheiro da Voluntar Sul o melhor equipamento de altura de Santa Catarina está em uma corporação civil nem os militares não tem o nosso estado então acho que queria deixar esse recado e a nossa inclusive o convite para os outros estados a gente tem essa Confederação Nacional dos Bombeiros Voluntários e o termo voluntário ele é um termo pela história que ele começou efetivamente 100% com pessoas que não recebiam é lógico que hoje uma corporação em Joinville com 600 mil habitantes 11 quartéis tem que ter pessoas contratadas mas a gente manteve esse termo voluntário e essa Confederação Nacional a gente gostaria de convidar o pessoal de Minas de outros estados para a gente começar discutir uma organização nacional para nos defender aqui em Brasília porque os militares tem sala inclusive dentro do Senado para fazer a defesa dos interesses deles e nós não temos ninguém aqui em Brasília Obrigado Nós aqui agradecemos a participação do senhor Dionê e Walter da Silva Eu acredito que como foi dito aqui por todos acho que falta muito investimento exatamente nessa área então é uma questão que ficou pacífica por todos tudo que foi exposto aqui é da falta de investimento e nós precisamos exatamente nos alinhar melhor para começar a discutir uma posição para mudar esse quadro e como foi questionado ali pela senhora Maria Helena o que que nós pretendemos fazer para avançar nesse ponto acho que o primeiro passo foi dado até com esse seminário para a gente alinhar e discutir melhor uma proposta de um projeto de lei que alinhe os interesses da população os interesses dos bombeiros os interesses de todo o país para a gente começar a discutir o que que a gente pode fazer para melhorar e mandar mais subsídios para os bombeiros que realmente estão fazendo um trabalho bonito por todo o país mas não pode ficar aí sem recursos sem investimentos acho que é muito importante essa conversa aqui hoje até para que nós possamos discutir melhor quais os projetos que realmente tem de ser analisados com urgência e quais as propostas que nós realmente podemos oferecer a comissão de legislação participativa ela está sempre de portas abertas exatamente para receber as sugestões de projetos de lei de iniciativa popular essa comissão foi responsável pelo projeto da ficha limpa que foi aprovado e é um projeto que realmente mudou muito a cara da política no país foi o primeiro projeto que foi aprovado que teve origem na comissão de legislação participativa então nós estamos aqui de portas abertas exatamente para receber de todas as associações de todos os representantes dos bombeiros civis projetos de iniciativa dessas associações de iniciativa dos bombeiros para que a gente comece a mudar essa realidade para que a gente comece a definir de como que a gente pode mudar esse quadro para que haja maior investimento realmente em quem está trabalhando dessa forma então fica aí a sugestão fica aí esse agradecimento pela participação de todos vocês e essa comissão fica de portas abertas para que a gente possa aí receber uma sugestão eu até sugiro que todos os representantes de todas as associações dos institutos de todos aqui presentes que posteriormente todos façam uma grande reunião para discutir e encaminhar um projeto de lei para a comissão para que a comissão dê prosseguimento e através da comissão de legislação participativa seja feito um projeto de lei para a gente buscar maior investimento nos bombeiros civis nos bombeiros voluntários e eu acho que fica aqui até uma sugestão como é que a gente pode incentivar para a pessoa se tornar um bombeiro civil eu acho que pode aí fica até uma sugestão que ela tenha um desconto no seu IPTU que ela tenha um desconto no seu IPVA porque são com medidas simples assim a gente pode estar incentivando e proporcionando melhores condições para os bombeiros de uma forma geral eu gostaria aqui de registrar a participação pela internet fica aqui um questionamento por que essa profissão ainda por que essa profissão ainda no país não é divulgada e aceita pelas empresas e pelos bombeiros militares acho que dito que o vereador aqui até deixou claro já até respondeu uma parte o vereador Dionei Dionei Walter ele já deixou até claro que os bombeiros militares que é uma grande resistência à regulamentação dos bombeiros civis dos bombeiros voluntários eles se escudam até na Constituição Federal argumentando que é um serviço privativo dos bombeiros militares acho que é uma questão que tem de ser realmente discutida para a gente porque os bombeiros militares não estão dando conta de atender todo o país então a gente não pode fechar os olhos para essa realidade e nós temos de proporcionar que quem está realizando esse trabalho quer seja o civil quer seja o voluntário possa continuar desempenhando esse trabalho e a lei não pode servir para excluir essas pessoas da sociedade nesse momento eu gostaria de passar a palavra para responder os questionamentos e passar as suas considerações finais para os expositores e gostaria que os mesmos se limitassem a três minutos para fazer responder os questionamentos e também para as suas considerações finais passa a palavra primeiramente ao senhor Fabrício de Oliveira Coelho bom primeiramente acho que foi válido os questionamentos a mesma dúvida que nós enquanto associação de bombeiros civil continuamos a questionar e perguntamos as mesmas coisas que fica no ar às vezes a dúvida que fez muito bem o doutor William Dornas quando se fez a pergunta sobre a questão da defesa civil eu acredito que o coronel Neyf ele vai poder falar melhor sobre isso mas nós temos dentro da constituição federal leis que dá poder eu acho que no âmbito municipal os municípios para que se regulamente e se organize essa questão de sustentabilidade das associações das organizações de resgate voluntário bombeiro civil bombeiro voluntário serviço de resgate enfim porque o artigo 144 ele deixa bem claro que a segurança é dever de todos e no artigo 80 fala ainda também que o município ele pode legislar ele pode criar suas leis e fazer com que o trabalho dessas instituições que tenham reconhecimento utilidade pública principalmente que é visto o seu trabalho ela pode ser desenvolvida eu acredito que com o apoio do estado com o apoio do governo federal com o apoio dessa casa na pessoa do deputado Linho Portela também dos seus companheiros da comissão legislação participativa da diretoria demais deputados também que nos ouvem eu acredito que se houver uma preocupação na esfera federal também aqui dentro dessa casa principalmente eu acredito que pode ser revisto sim principalmente o que trata a constituição federal que já é hoje a nossa referência no que traz de lei e eu nessa oportunidade eu gostaria muito que fosse revista sim essa questão da lei hoje que traz o título da profissão de bombeiro civil que traz também o título hoje de serviço de socorro resgate que fosse visto de uma forma diferenciada porque não adianta nós temos hoje uma lei federal que traz aí um título de maior profissão e hoje nós temos um Brasil de alguma forma alguns estados se organizando outros estados por exemplo Minas Gerais hoje que eu considero num todo ainda muito desorganizado na questão de organização que fala da questão do bombeiro civil o serviço de socorro de resgate voluntário ele está existindo e existe e precisa de uma regulamentação eu acredito que como exemplo eu estava comentando agora com o Edson da Voluntar Sul eu acredito que como o caminho que o Rio Grande do Sul está tomando em termos de conselho federal em termos de regulamentação para a questão do bombeiro voluntário organizando-se de alguma forma eu acho que os demais estados a exemplo disso Minas Gerais também pode para isso a gente vai dar apoio dessa casa dessa comissão para que a gente possa achar os caminhos legais para que isso se adere gostaria de agradecer a oportunidade agradecer a comissão de legislação participativa através do deputado Dinko Portela agradecer também os demais deputados que nos prestigiaram nesse evento agradecer aqui os nossos companheiros presidentes de associações da Voluntar Sul o Edson Humberto também ali do Serviço Resgate Voluntário Marcos Os Anjos do Asfalto o Tenente Procássio também da Associação de Bombeiros Voluntários de Minas Gerais agradecer os vereadores que vieram que vieram conosco de Três Marias em nome deles todos eu cumprimento o vereador Denilson Ruquin os demais vereadores que vieram João Pinheiro enfim os bombeiros civis de Três Marias que não mediram esforço para viajar e estar aqui superaram aí a madrugada a estrada chegaram aqui conosco eu acho que juntos se nós trabalharmos unidos a diferença ela tem então o resultado vem da União eu acho que o que precisa é isso nós estamos fazendo e parabenizar de uma vez por todas todos os bombeiros do Brasil pelo seu dia especial muito obrigado nós aqui agradecemos a participação do senhor Fabrício Oliveira Coelho da presidente da associação dos bombeiros civis de Três Marias passamos a palavra nesse momento por senhor Edilson Rotter presidente Eduardo Rotter presidente dos bombeiros voluntários do estado Rio Grande do Sul Edilson bem gostaria de primeiramente agradecer ao deputado Dr. Guilho pela oportunidade de a gente estar aqui explanando e trazendo um pouquinho mais de informações sobre o bombeiro voluntário entidade aí centenária agradecer também e parabenizar o Fabrício Coelho que está encabeçando entre as Marias o trabalho que esteve nos visitando em Nova Petrópolis e já está tendo resultado essa visita e até vamos dizer assim um resultado nacional porque a gente está hoje aqui discutindo na Câmara de Deputados essa questão do bombeiro civil do bombeiro voluntário enfim resgate voluntário dizer da mesma forma que tem sintonia aqui com o Dionéi representante da Bevesc a gente tem escutado muito nos últimos tempos participado de debates e a gente tem visto que a grande dificuldade e o local onde esbarra o desenvolvimento do bombeiro no nosso Brasil é o artigo 144 da Constituição Federal por mais que a gente tente organizar outras formas de apoio que também são muito importantes eu acho que muito bem colocado pelo Dr. Grilo até uma forma de incentivo como a isenção de um imposto algo nesse sentido já é bastante importante mas o desenvolvimento efetivo do bombeiro voluntário bombeiro civil é o artigo 144 da Constituição Federal acho que esse é um dos caminhos também temos uma uma base uma formação bem sólida no projeto esse Brasil sem chamas que trata a questão não vou dizer de bombeiro mas a questão de incêndio como um todo no Brasil que não é só a gente também preencher os municípios com unidade de bombeiro tem a questão preventiva tem a questão de recursos mínimos de norte para que a gente possa desenvolver adequadamente eu acho que o Brasil sem chamas foi construído por várias mãos então serve de referência para a gente estar também tratando acho muito bem lembrado pelo Neif presidente da associação aí a nossa defesa civil a conferência que foi eu acho uma luta muito grande para se conseguir colocar aquele texto e diga-se de passagem eu acho que nós trabalharmos com esse texto que já existe e quem sabe aí uma 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 incisão aí de um um artigo 144 da Constituição brasileira a gente vai ter um avanço merecido e desejado pelo nosso país gostaria então só mais uma vez agradecer pela oportunidade pelo convite e que é muito importante para nós além de poder estar propondo o melhor para o nosso Brasil é também demonstrar um trabalho que já existe há muitos anos aqui no nosso país muito obrigado nós aqui agradecemos a participação do senhor Edson Rother gostaríamos de passar a palavra nesse momento para o senhor Marcos Campolina presidente do Instituto Anjos do Asfalto Resgate Rodoviário obrigado doutor Grilo a gente agradece a oportunidade de estar aqui trazendo o conhecimento e reforçando a importância do trabalho do bombeiro civil do serviço de salvamento e resgate e pedia encarecidamente a todos da casa que ajudem nesse projeto nosso para que a gente cada vez mais possa estar salvando vidas e levando o nosso conhecimento para essas pessoas que necessitam obrigado a todos agradecemos a participação do senhor Marcos Campolina gostaria de passar a palavra nesse momento o senhor Neifer Silva presidente da Associação dos Bombeiros Civis do Nordeste senhoras e senhores aqui presentes nosso país tudo que possa ser feito tem que ter uma lei ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei todas as nossas dificuldades estão nesta casa e nas respectivas estaduais e nas respectivas municipais isso que eu falei aqui gente nós estamos eu disse vou repetir na comissão de legislação participativa essa conferência nacional de defesa civil teve 5 mil delegados de todo o país os companheiros lá de Santa Catarina que estiveram presentes sabem da luta que foi para conseguir aprovar esses textos então se na minha opinião as corporações os nossos deputados nossos vereadores fizerem os ofícios devidos para que no mínimo se cumpra o que está aqui obrigar a que se cumpra chegar a um acordo para que se cumpra porque o problema de desastre o problema de incêndio passa pelas defesas civis nós colocamos que os bombeiros voluntários deveriam fazer parte do sistema nacional de defesa civil como parte do sistema nacional eles terão vocês terão nós teremos o que se quer teremos os financiamentos que está aqui determinado são alguns bilhões que se está colocando para remediar o desastre ocorrido e os últimos desastres tem mostrado que a população civil ela tem feito o socorro que seja bombeiro ou não e se estiver capacitaria equipada nós teremos esse socorro devido não vejo dúvida nisso nós teremos que realmente para melhorar e não ficar a merced do momento se modificar a constituição se ver que é necessário para que também nós precisamos honrar a lei que criou o bombeiro civil honrar neste país então em vez de ficar só nos elogios na retórica minha sugestão é que que grupo de trabalho se possível com o apoio aqui da casa para que nós possamos nos unir e fazermos no que concerna bombeiro voluntário a realidade nordestina gente é muitíssimo diferente do rio grande do sul de santa catarina paraná eu tentou estou tentando criar o chamado bombeiro civil consorciado vários municípios que não tem condições de ter uma viatura de bombeiro porque tudo de bombeiro é caro você vai aqui no shopping comprar um carrinho de polícia e um carrinho de bombeiro o de bombeiro compra cinco da polícia ela é muito mais cara por tudo então nós estamos fazendo um projeto de criar os bombeiros consorciados vários municípios se juntarem e comprar as viaturas e sair nos qualificando o pessoal porque eles são bombeiros pequenos são municípios pequenos agora a nossa realidade é que eu disse ali estamos o serviço de bombeiro do país está na UTI quer seja militar quer seja civil o que nós vemos nós sentimos na pele que falta tudo eu estou feliz por estar aqui principalmente coincidente ou não no dia nacional do bombeiro criado pelo presidente Getúlio Vargas eu sou bombeiro não estou bombeiro eu sou bombeiro de coração e de alma fico feliz com todos vocês por tudo que vocês têm feito aqui vi e tenho acompanhado pela internet muito trabalho que vocês têm feito tudo que melhora tem que piorar nós acredito chegamos no caos serviço de bombeiro serviço de Santa Maria vim aí na reportagem que o Fantástico colocou então eu dou um exemplo que tudo tem que piorar para poder melhorar se a estrada está ruim para poder melhorar você vai ficar fazendo desvio vão ficar horas esperando mas quando ela estiver pronta você nem lembra que ela teve que ser arrumada a mesma coisa uma mulher vai no cabineireiro fazer tudo mas você chegou na hora que ela está se preparando você corre que ela está cheia de dedo cabelo para cima mas quando chegar de noite ela está linda aí você vê que precisa então nós chegamos no caos e estamos tendo a graça de Deus de ter nossos deputados que estão empenhados aqui nessa comissão de legislação participativa aqui tem 5 mil delegados nacionais então por que não votar isso para frente é o meu voto é o meu pedido e agradeço a todos e parabenizo a todos vocês e a nossos deputados muito obrigado nós aqui agradecemos a participação do senhor Neyfe Silva presidente da associação dos bombeiros civis do nordeste gostaria de registrar aqui a participação pelo www.edemocracia.leg.pr da senhora Alessandra que questiona qual a distinção do bombeiro civil e do bombeiro militar mas como foi informado até aqui no começo desse seminário a principal distinção é exatamente a questão do bombeiro militar é aquele que é um funcionário público ele está previsto na legislação na constituição federal e é aquele que nós podemos assim dizer que são funcionários públicos estaduais e o bombeiro civil é todo aquele outro que pode 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 gente o bombeiro militar antes de ser militar nós somos civis antes de ser militares nós procuramos fazer tudo o que vocês fazem nós gostamos de vocês nós não podemos fazer nem o que vocês fazem porque vocês podem até gritar que os bombeiros militares tem que ficar calados escutando se vocês viram estou com um filme aqui posso passar daqui a pouco para vocês a situação do corpo de bombeiros do estado do Piauí e alguns outros do Nordeste é triste mas eu verifiquei para sair vendo não se apaga incêndio nesse país o incêndio se acaba porque a distância a ser percorrida é grande quando se chega tudo que nós temos é derivado de petróleo já está tudo derretido a missão dos bombeiros hoje se restringe a isolar o fogo e deixar que ele se acabe e eu não vejo outra solução para esse país que não os bombeiros civis porque a estrutura militar ela é pesada ela não cresce ela é pesada ela é engessada eu sou o coronel do corpo bombeiro 33 anos de efetivo serviço tenho lutado por uma melhora do serviço de bombeiro do serviço de segurança nesse país e assim eu tenho feito e assim eu quero que seja feito muito obrigado e a outra questionamento outra participação é do senhor Saulo que também nos encaminhou aqui um questionamento qual a importância de agregar os bombeiros civis nos municípios e para que finalidade acho que a participação do bombeiro civil é exatamente para suprir essa lacuna que o bombeiro militar não consegue suprir exatamente por causa dessa falta de investimento a falta de realização de concursos públicos que é por tudo que foi dito aqui o bombeiro militar de fato é aquele que recebe um soldo do Estado é aquele que prestou um concurso e está ali recebendo um soldo do Estado e o bombeiro civil ele vem exatamente para prestar para procurar suprir essa lacuna que foi deixada pelo Estado devido a essa falta de investimento o senhor Edson estava querendo até complementar um pouco da informação que foi passada aqui vamos abrir essa sessão só para prestar esse esclarecimento tanto para a Alessandra quanto para o Saulo que participaram pelo www.edemocracia.leg.br só complementando o deputado ali que tinha sobre as diferenças nós tínhamos colocado em exposição antes até o bombeiro civil hoje ele está amparado por uma lei a lei 11.1901 e o bombeiro voluntário ele é aquele bombeiro que atua em ONG-se ele está amparado pela lei 9.608 acho que é uma uma distinção bastante clara para se deixar até a pergunta da colega ela queria saber das distinções e isso do ponto de vista legal e eu acho complementando da questão do da questão do de agregar o bombeiro acho que a gente está aí a realidade a gente praticamente mais de 90% dos municípios no Brasil não tem bombeiro então há mais de 100 anos não se desenvolve o suficiente então acho que a mão de obra a força das pessoas civis seja através da lei A, B ou C enfim na pessoa civil possa agregar dar resposta aos seus entes queridos agradecemos a participação tanto do Edson quanto do Sr. Neves e para suas considerações finais eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Humberto Guimarães presidente do Serviço Voluntário de Resgate Ok eu quero agradecer ao Dr. Grilo vice-presidente da comissão a oportunidade que deu ao SEVOR de mostrar um pouco do nosso serviço o que a gente faz lá na 381 já fizemos há 12 anos graças a Deus a nossa região não tem bombeiro o bombeiro mais perto lá fica acho que a 70 quilômetros que é Belo Horizonte ou Itabira né e nós já temos um estudo lá até conservou mesmo talvez de criar um bombeiro lá então a gente gostaria de agradecer muito e nos colocamos à disposição da comissão o que precisar o Dr. Grilo que a gente puder ajudar nós estamos às ordens obrigado nós é que agradecemos ao Sr. Humberto Guimarães agradecemos a todos os integrantes do serviço voluntário de resgate exatamente nós sabemos da dificuldade da BR-381 eu passo lá sempre a gente presencia ali quase que diariamente acidentes gravíssimos e aqui nós estamos discutindo a duplicação da BR-381 isso mostra a falta de investimento em infraestrutura no país acho que já passou da hora de nós fazermos a duplicação da BR-381 que lá o número de acidentes é enorme nós não podemos ficar contabilizando esses acidentes ano após ano nós vamos repetindo os números são mortes atrás de mortes famílias que acabam ali na rodovia e quando a gente vai para a rodovia a gente vai comido porque é conhecida como a rodovia da morte então é muito importante esse trabalho que é realizado suprindo essa lacuna exatamente devido a essa falta de investimento só abrir um parêntesinho eu estava comentando com o Campolina como é que são as coisas no domingo na hora do jogo do Brasil eu estava de plantão eu estava na BR eu estava com o carro porque a gente vai com o carro para casa tem ambulância em casa aí a central comunica e a gente vai impressionante na hora do juiz apitou o telefone tocou no acidente na rodovia acabamos ficamos o período todo o jogo na rodovia atendendo é só a questão de é a hora que terminou o final nós terminamos o nosso atendimento é só abrindo uma exceção aqui o vereador Adil Sorbi lá de Três Marias ele pediu para fazer um questionamento eu acho que é importante essa comissão procura ser a mais democrática e a mais participativa da câmara então nós não podíamos aqui encerrar sem abrir essa palavra para o vereador Adilson então fica aberta a palavra ao vereador Adilson para ele fazer o questionamento primeiramente agradecer a mesa do doutor Grilo é o seguinte que citar o artigo 144 e da posição federal eu até concordo porque no momento ele só fala aqui de bombeiros militares o tempo todo né e aí embaixo onde os municípios poderão alguns municípios estão usando a artimanha entre aspas de criar as guardas municipais e a gente sabe de algum município que usou a guarda municipal como guarnição e corporação de corpos de bombeiros civis o que que o senhor alguém na mesa pode falar e se conhece a experiência dessa principalmente o pessoal lá do sul né o senhor Edson e o e o senhor Ney se poderia nos informar se eles conhecem alguma experiência dessa em que municípios usaram a lei orgânica por exemplo eu fui relator da lei orgânica do município lá diz a criação da guarda municipal se é possível através dessa guarda municipal incorporarmos o bombeiro civil se eles têm alguma experiência com relações caro vereador como eu tinha dito ainda agora tudo nesse país é lei então hoje existe uma lei que criou a profissão de bombeiro civil qualquer outra atividade qualquer outro profissional que vá atuar na situação do bombeiro civil ele tecnicamente legalmente está no exercício ilegal da profissão recentemente nós vimos o projeto do estatuto privado de segurança querendo criar a situação do vigilante brigadista vigilante brigadista nós colocamos aqui conseguimos já está aprovado aqui a criação de corpos de bombeiros civis municipais basta se fazer o projeto de lei e aprovar nada impede se o senhor é um vereador faz o projeto de lei criou o projeto de lei não existe nada que impeça o senhor faz da mesma forma que as prefeituras tem guarda municipal uma CTTU que é o negócio do trânsito e só falta criar o bombeiro aí cria a secretaria de defesa social municipal para resolver a questão muito obrigado gostaria de passar a palavra ao senhor Dionê e Walter da Silva o último inscrito só para a gente ouvir e depois é bem breve só complementando a essa resposta no estado de São Paulo eles tem um modelo que é o bombeiro municipal é uma autarquia um departamento na verdade dentro de uma secretaria e são funcionários públicos aí não é bombeiro civil mas é um corpo de bombeiro municipal tem se não me engano quase 20 municípios que eles estão com essa experiência que é um pouco diferente da que está sendo discutida aqui mas que é também uma alternativa que os prefeitos encontram aí para suprir a falta de bombeiros que o país tem só para complementar antes que o vereador pediu para tanto o Neif ou eu eu acho que é bem pertinente a sua pergunta mas aí eu vou eu vou lhe dizer que o senhor usou um exemplo bem importante guarda municipal ela está prevista na constituição federal fazendo esse do bombeiro municipal vai bater no artigo 144 o qual eu havia comentado antes que a gente tem que mexer nele mas quando a gente fala da guarda municipal nós até temos deixar bem claro que o intuito da criação da guarda municipal foi exatamente de zelar pelo patrimônio dos municípios então aí nós temos exatamente promover uma alteração no artigo 144 para readequar para possibilitar que os municípios realmente se estruturem e façam uma nova contratação das guardas municipais voltada para preencher para prestar esse serviço que a população tanto necessita acho que tudo que foi dito aqui deixa claro que falta muito investimento nos bombeiros de todo o Brasil tanto investimento no setor público quanto no setor privado então nós temos cada vez mais valorizar os bombeiros no Brasil e a gente não pode deixar de repetir o que foi dito aqui anteriormente que só no estado de Minas de 2005 a 2012 com a taxa de incêndio que foi criada pela lei 14 938 foi arrecadado 360 milhões de reais e pouco desse valor foi realmente destinado para o combate a incêndio foi destinado tanto para as corporações públicas quanto para os bombeiros civis a gente gostaria que de fato fosse destinado mas não foi integralmente destinado esse valor que foi arrecadado com esse intuito para os bombeiros então fica esse questionamento para onde que está indo todo esse dinheiro acho que realmente deveria ter uma valorização tanto do bombeiro público quanto do bombeiro civil o militar e o civil para que realmente houvesse uma valorização e um combate de toda essa mazela que existe nessa área nós estamos só encerrando agora porque senão nós vamos reabrir aqui o debate então fica esse questionamento para onde que está indo todo esse dinheiro e foi até questionado a constitucionalidade da cobrança dessa taxa porque toda taxa pressupõe um serviço e aí veio todo um questionamento porque a pessoa é cobrada uma taxa sendo que na realidade é um imposto que a pessoa está sendo cobrada sem estar realmente prestando serviço tem algumas cidades no interior de Minas que sequer tem uma corporação do corpo de bombeiro e todos os comerciantes são obrigados a pagar por essa taxa então nós temos de começar a cobrar exatamente um maior investimento do governo nos bombeiros de todo o Brasil agradeço a presença de todos as suas importantes contribuições informo que todo o conteúdo dessa audiência foi gravado e será disponibilizado em áudio e vídeo na página da comissão promotora desse evento www.câmara.com leg.br barra CLP nada mais havendo a tratar encerro o presente do seminário antes porém convidando todos os presentes para o quinto seminário dos guardas municipais e segurança pública que será realizado amanhã dia 3 de julho quarta-feira às 9 horas no auditório de Mereu Ramos nessa Câmara dos Deputados muito obrigado a todos tchau e aí Tchau.